Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa é onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu. E hoje não é diferente. Tá rindo o que, ô Felipe? Você é mais inteligente. Diferentasso. Porra, cara, você tem que ser mais inteligente do que eu pra poder me enganar, enganar as pessoas. Ontem eu fiquei 200% mais burro assistindo aquela entrevista do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro. Então, aqui não, aqui é pra ficar mais inteligente e sem fazer propaganda da nossa concorrência. Desculpa. Já começou errado, né, diretor? Já começou e perdeu 20 pontos aí. Então você que tá aí, nessa live, já dá like, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, vamos chegar a um milhão esse ano ainda. Então vai aí, se inscreve agora e manda superchat, manda chat aí. Os superchats, a gente vai pegar as perguntas. E se você quer anunciar o seu pequeno negócio aí, se você quer anunciar o seu Instagram, acima de 150 você pode anunciar tudo no final, depois do papo. Então não fique enchendo o saco do diretor pra ele ficar lendo, porque a gente vai ler só no final. Tá entendido? Agora eu quero o meu presente, Felipe. Oh, verdade, cara. Meu presente inútil. Eu sou um cara interesseiro. Oh, caralho. O cara já quer destruir o cenário. Tem coisa dentro que a gente vai usar pras mágicas, mas basicamente... Pra quem não tá vendo, ele trouxe uma lata enorme de massa corrida e dentro tem alguma coisa. Tem. Cara, eu tenho medo, não tem coisa aqui. Não, não, deve ter cabo da reforma e deve ter uma laranja que eu vou usar pra uma mágica. Tem uma cenoura também que eu vou usar pra uma mágica. Ó, tem cenouras, olha aqui, cenouras, uma laranja. Uma laranja, isso. Nem eu lembrava, mas aqui tinha um livro mágica. Ah, esse é meu livro, é presente pra você. Mágica para fazer na escola, isso aqui não é inútil, é um presente pra mim. O que que é isso aqui? Não sei. Barbante. Deve ser. Um pedaço de barbante. Ah, isso aqui é que o eletricista usa pra puxar cabo. Ah, uma... Um baralho, esse baralho é muito da hora. É pra mim ou é pra... É meu, porra, legal, legal. Da minha loja. É pra ouvir o movimento jabá, né? E no acabo aqui, cara... Tem um cabo... Um cabo grosso aqui. Ah, mas isso aí não sou eu, né? Isso aí é o pedreiro lá de casa que deixou. E mais um... Cara, maravilhoso aqui, adorei esses presentes. É que eu tô em obra, cara, mas a vida tá um caos. Posso guardar? Eu quis trazer um pouco. Pode, fica à vontade. Obrigado. Você pode usar de lixo também, lata é assim. É, um lixo aqui, mas... Pode ser lixo. Obrigado pelos presentes inúteis e você vai usar essas... É, depois a gente vai usar umas coisinhas daí. Então, beleza. Cara, você é odiado mesmo pelos mágicos ou é só lenda esse negócio? Porra, cara, sou. Por que você é tão odiado? O que o Mr. M passou nos anos 2000, você lembra? É mágico processando e tal. É, mesma coisa. Pô, mesma coisa, só que agora... Ninguém tinha contato com o Mr. M naquela época. Então eu não sofria tanto. O Mr. M, pra você odiar, você precisava ir até lá. Ele nem morava no Brasil naquela época. Ele morava, sei lá, em Los Angeles, em Las Vegas. Eu não, cara. Sabe que era pra ele ter vindo aqui em janeiro. Aí ele ficou doente e não veio. Ele vai voltar aqui. É, eu tô tentando gravar com ele faz um tempo também. Ele é meio mágico mesmo. O cara some às vezes. O cara some pra caramba. Difícil. Mas, então você pegou esse lance de ensinar mágica. É, nunca foi minha ideia. Nunca criei o canal pra isso. Só que aí, quando eu fazia mágica, às vezes na rua, às vezes na televisão, a galera... Pô, eu quero começar, eu não sei como. Quero começar, eu não sei como. Eu falei, vou tentar parceria com loja de mágica, com algum curso e tal. Ninguém fechava parceria comigo. E aí eu tinha o canal, ninguém fechava parceria comigo. Eu também não ia divulgar os caras de graça. Falei, quer saber? Eu vou ensinar pros caras que querem aprender, pô. Porque as lojas não têm a menor noção de marketing pra... É. Pra entrar comigo. Ninguém queria fazer o bagulho junto. Falei, quer saber? Eu vou fazer sozinho. Aí eu criei minha própria loja. Comecei vendendo um baralho. Só tinha um baralho. Um modelo de baralho. Só. Aí eu comprava seis no Mercado Livre e revendia por dois reais mais caras. Caramba! Aí eu pegava a grana, comprava mais doze. Pegava e ia comprando. Aí hoje a gente tá com estoque lá de mais de trezentos produtos. A loja de mágica é muito burra, né, cara? Como que eles vão vender mágica se não tiver mais gente aprendendo mágica? Exatamente. É uma coisa brava comigo. Os mágicos acham que popularizar a arte vai ferrar com eles. E eu concordo. Porque esses caras que são ruins... É. Esses caras que não querem se reinventar... O nível tem que aumentar. Se você tem medo de concorrência, cara, vê pela questão dos podcasts. Quanto mais podcasts tá surgindo, mais fortalecida tá a cena. Mas chega já. Não, já tem o meu só também, cara. Tem o seu. Isso é o último que entra. Segunda-feira sai o meu. Depois de segunda-feira não tem mais podcast. Não pode mais entrar podcast. É regra no YouTube. Não vai ter mais. Eu liguei... Eu mandei um áudio pra Lumena no Zap. A Lumena. Ela falou, ó, Felipe, você tá autorizado. O resto, não. Você tem uma relação com a Carol Conká? O que você tem pra dizer? Cara... Porque hoje vai ter... O paredão. O paredão. O paredão. E vamos ver se ela vai bater o recorde de rejeição do Nego Dica. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Você acha que vai? Eu coloquei lá no meu Twitter que quem adivinhar a porcentagem exata, com dois números depois da vírgula... Com dois números? É, tipo, 99,38. Caramba! Se acertar, eu vou depositar cenzão no Pix. Então eu vou tentar. Primeiro que acertar. Então eu vou tentar. 98,34. 98,34. É. Marca aí. Minha sogra tá aqui, fala. 98,34. Boa. Eu acabei de falar isso. Ah, é pra ela dar um pitaco também? É, pra dar outro pitaco, é. Ah, tá. É... 99,05. É um bom pitaco, bom pitaco. E você, meu sogrão? 99,01. 99,01. Então temos essas três aí. Aí eu falei que se ninguém acertar, eu vou doar pra uma ONG de gatinho resgatado lá. Boa, boa, boa. Que é bom, isso aí é bom. Cola bem na mídia. E o que você acha da Carol Concar? Cara, eu tenho uma história com ela que é muito engraçada. Ano passado... Você conhece ela? Pessoalmente, não. Mas eu fiz um trabalho ano passado com o Whindersson. Foi no canal dele, ele fez uma live. Foi bem no começo da quarentena, ele fez uma live. Foi ano passado? Foi ano passado, né? Mudou o ano, parece que nem mudou, né? E teve a reunião de pauta antes da live. E era, cara, era eu, os Barbixas, o Rashid, o Lesha, o Karol Conká, aquele Pedro Sampaio, o DJ, o Whindersson, uma menina que fazia maquiagem, enfim, uma galera. E aí, antes da live, teve a reunião de roteiro de pauta, que a gente ia passar o roteiro com todos os participantes, tá? Então, entrou todo mundo numa live, tá ligado? Todo mundo sentadinho, rostinho de todo mundo. E aí, o cara da agência passando com todo mundo, que cada um ia falar, porque era tudo cronometrado, era da sadia. Caralho, um mega projeto. Não, era um puta projeto, cara. Foi o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi muito grande, assim. E, pô, o Whindersson, tá ligado? Era no canal do Whindersson. Exatamente, né? E aí, entrou todo mundo, aí tava passando, assim. Aí, tipo, a hora que foi começar a passar a parte da Carol, ela... Pessoal, eu só vou sair rapidinho, minha mãe vai sentar aqui e ela faz a minha parte, tá bom? Não com esse sotaque, né? Aquele sotaque de Curitiba dela. Ela simplesmente levantou na hora dela. Mano, picou a mula e não voltou mais, tá ligado? Mano... Todo mundo ali, certinho. Ninguém tava afim de fazer aquilo, mas tava todo mundo ali, tem que fazer. Ela levantou, picou a mula e botou a mãe dela pra passar o roteiro pra ela. Tipo, que música que você vai cantar, Carol? Aí, a mãe dela... Ai, não sei que música que a Carolina vai cantar. Ah, não, cara. Mano, que mala. Mano, foi muito... E, assim, quando aconteceu aquilo, eu fiquei, tipo, ah, beleza. Eu tava com... Foi o primeiro trampo grande que eu fiz. E o único também, na vida, né? Com o Mark e tal. Eu falei, ah, deve ser normal isso daí, né? A galera deve ser ocupada e tal. Aí, depois, eu comecei a assistir o Big Brother. Eu falei, não sei o que é. Você entendeu como é? Ela quer que se foda mesmo. Ela mais rejeitada é aquela alface que vem no barco de sushi, sabe? Que ninguém come. Nossa Senhora. É muito caro. O cara deve aproveitar aquele alface lá em todas as barcas. Em todos. Você acha? Quem come aquele negócio? Quem comer, merece uma diarreia, né? Porra. Mas e aí, como que é esse lance? Que você começou... Onde você aprendeu mágico? Você aprende como? Eu quero ser mágico? Então... Visual meio Cris Angel, não é? É, o pessoal fala... É que assim, o Cris Angel tem a mesma... A mesma... Como é que eu posso falar? Referência que eu mesmo... Perdi a palavra aqui, mas... Background? O que que seria? É, ele é roqueiro. Ah, tá. Ele é fã de bandas como Korn, Guns, Motley Crew e tal. Então, eu acho que transmitiu isso pro visual dele. Eu, desde criança, ouço rock. Eu, desde criança, vou em show de rock e tal. E eu não queria ser mais um mágico. Mais um gomadinho. Olá! Vamos aqui apresentar o mágico? O fulano de tal... Ai, tipo, não... Quando eu era moleque, era essa visão que a gente tinha de mágico. E até hoje ainda é. E eu quero quebrar, principalmente no Brasil, eu quero quebrar isso, cara. Eu não quero que o má... Pô, todo mundo que eu converso, que eu às vezes pergunto, o que você acha de mágico, né? Finge que você não me conhece. Pô, cara, eu acho que vocês são soberbos, eu acho que vocês são mala, eu acho que vocês são arrogantes. Eu fico, cara, eu não quero isso, eu quero quebrar essa coisa, tá ligado? Porque o mágico, ele... Alguns usam isso até pra fazer a mágica funcionar. Porque você criar uma autoridade te dá um poder maior na hora de convencer. Ou na hora de comprovar as certezas que a pessoa já tem, depois a gente até pode falar sobre isso. Eu já não quero, cara. Eu não quero ser superior nem inferior ao cara. Eu quero ser parte da turma que tá ali assistindo a mágica. Eu faço parte. Se eu tô no palco ou se eu tô fazendo close-up ou mágica de rua, que é a mágica de proximidade, eu quero que a minha audiência sinta que ela tá trocando ideia com um cara igual a ela, tá ligado? Isso você não acha que atrapalha a mágica? Você fala, pô, mas é um cara que podia ser eu. Isso é bom? É isso que eu acho da hora. Ah. O stand-up tem muito disso. Sim, com certeza. É um cara igual eu que tá lá no palco falando umas merda. Contando a vida dele. É um cara igual eu que tá aqui na minha frente fazendo a carta aparecer no meu bolso. Entendi. Então, eu tento trazer essa proximidade. Tanto quando eu fazia show, hoje eu já não faço mais, mas também nos meus vídeos do canal. Eu tento falar numa linguagem que a galera... Então, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender aqui? Eu fiz isso por muito tempo. Só que, cara, se manter num personagem por muito tempo não é fácil. E eu tava até te falando, né? Chegou muita criança no canal e tal. Atrai muita criança? Muita, cara. E nunca foi meu foco. Nunca foi, ah, vou fazer um canal pra atrair criança. Vamos fazer um canal de mágica. Mas o foco do PC Siqueira, né? Mas eu... Brincadeira. Até outro dia era Michael Jackson, né? É, agora... Que é mesmo, né, cara? A referência do Michael Jackson agora virou... Agora a gente tem uma nacional aqui. É, nacional. Mas você tinha perguntado, né? Como é que começa? Como é que aprende mágica? Eu queria, pelo menos, algumas pra fazer com os amigos, assim, sabe? Meu livro. É, porque... Não, mas... Não ser um cara... Porque eu acho que tem muita gente como eu. Não quer ser profissional. Quer fazer, mas... A ideia do meu canal é isso. A ideia do meu canal é popular... É democratizar a mágica. Porque, assim... É o mágico eventual. Antigamente, pra você aprender mágica... Antigamente, eu digo, sei lá, anos 50, anos 60, 70... Pra você aprender a fazer mágica, ou você era amigo de um mágico... Que ia ser o seu tutor, seu mentor, sei lá... Ou você era muito rico e importava livro de fora, material de fora... Porque, no Brasil, nunca teve muita coisa. A gente fala português. É. Português. É Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, mais um ou outro país. A cultura de livros... Ela... Não é uma cultura de livros, mas tem poucas obras a respeito. Em inglês tem obra pra caralho. Em espanhol tem muita coisa em espanhol. Em português é raro. Porque Portugal é pequeno. O Brasil nunca teve uma cultura de grandes mágicos. Então, não tinha material. Então, ou você era amigo de alguém... Ou você tinha grana pra comprar uns materiais muito caros. Hoje... Aí, depois, aos tempos, começou a vir fita cassete. Fita VHS. Mas ensinando ou de mágicas? Ensinando. Ah, é? Começou a ter alguns mágicos brasileiros mesmo fazendo fita... E revendendo em lojas e tal. Mas aí, você tinha que ou comprar pela internet. Que nos anos 2000, por exemplo, foi quando eu comecei. Não era uma coisa que você confiava muito. Não era normal comprar pela internet. Ou então, você morava em São Paulo. Ou em BH. Ou no Rio de Janeiro. Que são os grandes centros de tudo. Mas também da mágica. E aí, quando eu comecei, foi em 2004. Eu sempre gostei de mágica. Sempre fui em circo. Adorava circo. Na minha cidade... Eu sou do interior de São Paulo. Então, ia circular. Era o que tinha pra fazer na cidade. Então, eu ia todo dia, porque eu queria ver o mágico, o palhaço e o Globo da Morte. E o táxi maluco também, que explodia, caía as portas da Brasília dos caras. Adorava circo. E aí, eu falava pro meu pai. Pai, um dia eu quero fazer igual esse mágico aí. Só que aí, eu achava que pra você ser mágico, você tinha que nascer numa família de mágico. Igual circo. Porque circo, normalmente... Nenhuma sociedade secreta, né? Eu achava que mágico era isso. Que, cara, são poucas pessoas. Uma família passa de geração e tal. Eu também achava isso. Até que um primo meu chegou na minha casa. Ele era de Campinas. Foi até Jaú, que eu sou de Jaú interior. Chegou lá e começou a fazer umas mágicas pra mim. Eu falei, ô, você é meu primo. Meu tio não é mágico, minha mãe não é mágico, meu avô não é mágico. Como é que você aprendeu? Qual é o seu sobrenome? Roudini? É, então. O grande Júnior. Que é uma Júnior. O nome tem muito a ver com o mágico, né? Ah, antigamente... Antigamente tinha, né? Porque, cara, não tinha o que você divulgar muito de um show de mágico. Era um flyer feito praticamente à mão. Então, o grande Roudini, com os maiores mistérios. Era nisso que você ganhava o público, né? Hoje em dia, você já tem outras maneiras e tal. Então, não precisa... Tinha um personagem do mundo canibal que chamava... O Magnífico Beto. Beto, o Magnífico. Porque eu pensei, qual é o pior nome pra mágico? É Beto. Não passa credibilidade nenhuma, né, cara? The Greatest. Era sempre, em inglês, era The Greatest Houdini. E aí... Seu primo fazendo as mágicas. Ele fez as mágicas e eu falei, ô, peraí. Ele, ah, eu comprei num quiosque lá num shopping, no Dom Pedro, em Campinas. Minha cidade não tinha shopping ainda, tá ligado? Aí eu falei, que merda. Aí eu fui numa lan house, que não tinha internet banda larga. Ainda era discada. Fui numa lan house pra eu ter tempo, né? Sentei lá e escrevi, mágicas grátis no Cadê. E aí vinham uns PDFzinhos, uns sitezinhos da Passatempo, da Bolacha, que tinha ensinado a recreio, sei lá. Aí eu anotava num caderninho as mágicas e chegava em casa e tentava fazer. Só que eram umas mágicas muito ruins, assim, muito de iniciante mesmo. E aí eu convenci meu pai a me deixar comprar umas coisas em loja de mágica, uns livros e tal. E aí chegou em casa e foi aí que eu comecei. Com um livro aqui, uma VHS ali, fórum de mágica ali. E aí as coisas foram acontecendo, acontecendo. No meu segundo ano eu já tava fazendo televisão, já. Num programa regional, chamava Wood Show. Era do SBT. Era um gordinho que imitava Foca antes do Lucas Neto. A abertura do... É sério? Era ele num parque aquático imitando Foca. Um gordinho careca com um óculos redondinho. Engraçadíssimo. Manda o link depois, pelo amor de Deus. Quem é do interior de São Paulo tá ligado. Wood Show. Aí comecei no Wood, aí fui num outro programinha aqui. Aí até que em 2012 eu fui no programa do Ratinho. Ali minha carreira mudou. Porque eu olhei, fiz mágica pra câmera, galera no Facebook. Depois todo mundo, cara, que da hora. Não sei o que lá. Falei, cara, é muito mais legal fazer pra câmera e receber um feedback do Brasil inteiro do que eu ficar viajando pra Barretos, pro Paraná, pra Londrina. Fazer show pra ganhar uma merreca, ficar em hotel com barata. Porque, cara, você não vai cobrar caro num showzinho no Brasil. Fala só a minha profissão, não, tá, cara. Não, mas você tá ligado que no começo é isso, cara. É isso, cara. Você vai ficar em hotel com rodinho de... Que não tem box no banheiro. Você vai ficar com rodinho quando o banheiro é o exclusivo seu. Eu fiquei no hotel temático uma vez, cara. O tema era a perna e longo, cara. Puta merda. Cada hotel, velho, em cima do posto. Sabe aquele hotel que é em cima do posto? Não, e às vezes eu ia fazer show muito longe. Eu ia de carro, cara. Eu tomava tanta multa na estrada que o show não pagava as multas. É verdade, cara. Eu não pagava o pneu do carro que furava numa estrada bosta. E eu era meu próprio empresário. Então, eu tinha que enxugar a custo pro cliente pagar o mínimo. Porque, cara, ninguém contrata mágico, velho. E não é um... É um evento, né? Eu não tô subestimando o mágico. Tô falando que tem pouco espaço de trabalho pro mágico que quer ganhar uma grana. Mas evento faz sucesso, né? Tem, evento de criança. Evento de empresa não rola? Rola, rola. Mas eu tava numa fase que os mágicos que faziam pra empresa, eles atrelavam muito com palestra. Ah, tá. E eu, pô, tava na faculdade. Vou dar palestra de quê? De como encher a cara no bar e acordar às oito da manhã pra ir pra aula? Sem ressarque? Eu nunca soube fazer isso, inclusive. Mas... E aí, eu comecei a gostar desse negócio de TV. Falei, cara, se eu começar a fazer TV, eu posso fechar uns shows mais legais. Então, a primeira vez que eu fui no Ratinho, eu fechei com três prefeituras, com umas duas, três empresas, uns shows legais. Falei, pô, TV é legal. Comecei no Ratinho bastante, começou a virar. Aí, eu fui fazer intercâmbio pros Estados Unidos. Fiquei sete meses morando em San Diego. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha perdido tudo que eu tinha construído de nome, de carreira, de contato pra show. Quem me contratava, tava contratando outro já. Falei, vou ter que me reinventar. Aí, eu criei o canal no YouTube. Foi em 2014. Eu criei o canal pra ter vídeo autoral. Pra não precisar ficar mandando vídeo do Ratinho pra Record, da Record pra Globo. Isso depois o YouTube até ia derrubar, né? Ia derrubar também. Então, eu tinha que fazer vídeo autoral meu, na rua, com a galera e tal, pra mandar pras empresas, elas acharem legal e falar pras emissoras, vamos trazer você aqui pra fazer a Eliana, pra fazer o Gugu, fazer o Faustão. Mas não vi, o que eu queria não aconteceu. As emissoras continuaram não querendo me chamar, chamou uma ou outra, me chamava. Mas o YouTube começou a bombar. Bombar, 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 bombar. Falei, meu, é muito mais da hora fazer pro YouTube, que eu não tenho horário pra chegar. Não tenho o que passar maquiagem, não tenho o que ir na minha casa, ou aqui na rua de casa. E aí, eu gostei do negócio do YouTube. Aí, a galera começou a ver eu fazendo muita mágica legal e queria aprender. Aí, aquilo que eu te contei. Eu não vou divulgar alguém que não tá me pagando, bicho. Tô trampando de graça aqui. Ainda vou divulgar tua loja de graça, tá ligado? Ninguém quis entrar comigo. Aí, eu criei minha loja. Eu até fiz um cupom pra galera que tá em casa. É, manda aí. Fala Cadabra na loja. Lojademagica.com.br. Fala Cadabra no cupom, 10% de desconto. 10% de desconto. E meu curso é magicaprofissional.com.br. Mesmo cupom, Fala Cadabra, só que aí, 31% de desconto. O diretor aí coloca isso depois no chat. Ou então, felipebarbiere.com.br, tem tudo lá. Tem tudo lá. Fala Cadabra no cupom. E aí, eu criei o curso, criei a loja, e aí, o canal começou a ser rentável pra mim, tá ligado? Tá. Aí, quando eu vi que o canal começou a pagar minhas contas, eu larguei emprego, larguei... Tava no estágio na época, ainda na faculdade, larguei estágio, vim morar pra São Paulo. Aí, agora, tô sofrendo com a pandemia, por quê? Aquilo que eu tava te falando. Eu não posso ir na rua mais fazer mágica pras pessoas, mostrar as coisas legais que eu sei fazer, e que se eu fizer pra câmera, ou se eu fizer pro meu pai filmar, não vai ter a mesma reação. Ah, a pessoa vai achar que tá combinado. Tá combinado, ou quando eu faço pra câmera, a galera acha que eu cortei, acha que tá tudo montado. Então, eu tenho que ir pra rua, pra população, pro povo que tá na rua, representar a audiência que tá em casa. Mas aqui, por exemplo, é live, faz uma aí pra nós. Vamos fazer uma já? É, não tem como editar, faz uma aí. Vamos fazer uma já, então. Estou desafiando, diretor. E o chat tá bombando aí? Quero fazer um... Peraí. Caramba, velho. É que o Dolenz veio aqui e te assustou, né? É, mas ele atirou em mim. Aí, ó, tá vendo? Eu comprei um negócio só pra fazer essa mágica pra você... Você comprou no Paraguai? Pra te assustar e não funcionou. Tá vendo que tá cheio de remendo? Eu comprei... Sexta... Não, não vai mais... Já foi? Tem duas. Tem uma espuleta aqui e uma aqui. E um peso dentro. Aí que eu faço assim, ela estoura. Vem aqui um pouquinho, minha sogra. Já comecei errando a mágica. Vem cá. É assim que eu gosto. Como que eu faço pra desaparecer uma pessoa? A sogra? Passa por baixo do fio. Aí você quer complicar ela. Essa é minha sogra. Cuidado, cuidado. Ela acabou de tropeçar no meu presente. Você consegue fazer ela desaparecer? E ela desaparece aqui de casa? Tão boazinha. Tão boazinha. Obrigado, sogra. Olha lá pra câmera, dá um tchauzinho. Ela se arrumou. Ela passou perfume pra ver eu. É. Você vê. Eu que não fui, né? Não. Ó. Não vai mais. Desaparece. Não funcionou. Vai funcionar. Não vai. Tem duas espuletas aí dentro. Já foi as duas. Já foram as duas. Não, eu testei em casa e funcionou. Aí aqui não funciona. Obrigado, sogrinha. Te amo. Isso aqui é legal, porque tem uma espuleta aqui e uma aqui. Aí tem um peso no meio. Então quando eu faço assim, esse peso escorrega, bate na espuleta e explode. Só que a rosca do negócio aí não tá funcionando direito. Caramba, é o negócio do paraquais. O Rodrigo que me vendeu essa mágica, eu vou levar e trocar depois. Deixa eu fazer uma aqui pra você. Vamos fazer uma? O Vitor metaforando tá fazendo essa mágica pra todo mundo que ele vai em podcast. Ah, é? Ele é mágico? Não, ele metafora a galera. Como assim? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Essa aí, eu quero ver. Um baralhinho aqui. Tá. Vou tirar só os coringas. Quantas tatu você tem? Você já contou? Cara, perdi a conta. Porque eu tenho umas no dedo que eu nunca sei se elas contam uma a uma ou se, tipo aqui, tá vendo? Tem o Ais, Valete, Dami o Rei. Cada uma é uma. Cada uma é uma? É. E aqui as letras. Também. Forma uma palavra. Patience. Patience. Então é uma só? Tem a ver com... Sou fã do Guns. Guns and Roses. Ah, patience. Embaralha as cartas aqui pra mim. Quando você quiser. Se quiser conferir o baralho, ver se as cartas são diferentes. Ah, tem essa também aqui, ó. Vamos conferir o baralho aqui. Eu não gosto de usar baralho moquetrado. Ah, é? Tem baralho moquetrado? Tem, tem. O que é baralho moquetrado? Sim, às vezes eu uso. Ah, é quando tem alguma preparaçãozinha ali que a pessoa não pode ver. Aí se ela pega o baralho na mão, ela vê. Então eu gosto do baralho normal. Ah, tá tudo normal aqui o baralho. É, que é pra pessoa poder pegar, embaralhar, né? É. Olha pra lá aqui, senão deixa eu embaralhar isso aí. Não, pera aí. Eu não sou tão bom em embaralhador assim, cara. Só veio o Dolenz aqui, ele faz... Ó, ó. Isso eu sei fazer, ó. Não embaralha nada, não é, ó. Só estraga o baralho. É, só estraga o baralho. Baralho não é meu mesmo. Vou embaralhar... Mágica, tá ligado? Você deve ter um monte de baralha, né? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Você já viu o embaralhamento... Ah, o Dolenz faz essa piada, eu não vou fazer. Não, não vou fazer. É o português? É. Não, todo mágico faz essa bosta. Escolhe uma. É, essa daqui. Não me mostra, tá? Tá. Mostra pra todo mundo, menos pra mim. Beleza? Não. Ah, pra... Ó, mas... Não, pra essa daí. Mas aí ele vai ver. Não, eu olho pra lá, eu olho pra lá. Tá, olha aqui, ó. Rapaz, eu já era desconfiado, hein? Sou desconfiado mesmo, rapaz. Tá, eu vi. A mágica tá bem longe de onde você acha que a mágica tá. É? Já vi. Vou cortar aqui. Quer cortar você? Quero, quero, porque eu confio em você. Põe na mesa. Tá. Põe a sua carta aqui. É. Tá bom? Quer me enganar, velho? Fazer o seguinte. O baralho vai ficar na sua mão o tempo todo. Porra. Você vai começar a virar a carta do topo, pôr na mesa... E vai me falando que carta você tá virando e colocando na mesa. Então você virou palé de espadas. Já pode? Vai contando. Vai me falando. Eu não quero olhar pra tua cara, porque eu não quero ver nenhuma reação sua quando a sua carta passar. Ah, entendi. Então você só vai colocando aqui pela sua voz, eu vou tentar descobrir. Ah, vá. Ah, não sei. Eu vou... Então eu vou disfarçar. Nóis de pãos. Vou fazer a voz da minha sogra, ó. Nóis de pãos. Sete de espada, rainha de ouro, quatro de pãos, cinco de espada, as de espada, o caralho, é quatro de ouros, dois de ouros, oito de pãos, cinco de ouros, mas é seis de ouros. Mas é valete de ouros. Não. É seis de paus. Voz do Alê agora, ó. Nove de ouro. Vai falando aí, diretor. Três de ouros, vai. Pega o microfone aí, vai. Nove... Ah, ele quer ver a minha voz, né? Ah, eu tenho que ouvir sua voz. Nove de ouros. Quatro de ouros. Rei de espada. Nada, nada, nada. Reis de paus. Nada, nada. Vai ser todas as cartas mesmo. Dois de ouros. Seis de espada. Dez de ouros. Dez de paus. Eu nem lembro mais qual é a minha carta. Vocês lembram? Qual que é? Rei de ouros. Você tem que lembrar para eu sentir sua voz, hein? Mas você vai sentir. Inconscientemente você vai sentir. Oito de espada. Oito de ouros. Reis de ouros. Três de ouros. Seis de coraçãozinho. Copa. Sete de paus. Caralho, velho. Eu não mudei nada a voz. Você que não percebe, cara. Eu nem lembrei que era ela. Não, a sua sogra deu... Ela falou um negócio ali. O que você falou? Eu senti que ela teve uma reação. Olha ela. Eu não. Você teve algum respiro, alguma coisa? Eu não. Ah, quando ele bateu, claro. Até eu assustei. Ele bateu um truco. O Metaforando, ele faz essa mágica, só que ele pede para quando for a sua carta, você mentir e falar uma outra carta. Ah, entendi. Só que aí fica fácil, cara. Porque a pessoa, assim, na hora que ela vê a carta dela, ela tem que pensar em qual carta ela vai inventar. É. E às vezes se a carta que ela inventou já passou... Fica muito fácil. Eu posso ter memorizado tudo. Só que na verdade, cara... Vocês querem aprender? Eu quero. Quero o truque. Qual é o truque? Esse é o básico do básico de qualquer pessoa que quer aprender mágica com baralho. Vamos relembrar. É a coisa mais básica. Você embaralhou... Embaralhei e você pediu para escolher uma carta. Isso. Aí eu peguei a carta e não mostrei para você. Isso. Você cortou, colocou no meio do baralho e eu entreguei o baralho para você. Isso. Em nenhum momento eu olhei, baralho, fiquei... Nada. Cara, tudo muito simples. Deixa eu te mostrar. A primeira coisa que você fez quando você terminou de embaralhar... Eu estou ensinando essa mágica não é para sanar a curiosidade de vocês, não. É para despertar a vontade de vocês aprenderem. Porque muita gente fala, cara, eu não consigo aprender porque é difícil. Vocês vão ver. Não é difícil. Você embaralhou, certo? Não importa o jeito que você tem embaralhado. Quando eu peguei o baralho de volta, a única coisa que eu precisei fazer foi ver a carta da boca. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso na carta da boca. É a última carta? É a última carta. Escolhe uma carta. Quatro de copas, né? A da boca. Eu não preciso olhar. Não, segura ela. Deixa ali. Falei para você cortar, lembra? Corta o baralho. Corta. Põe ele na mesa. O que? Não, o baralho. O baralho. Põe a sua carta aqui. O que eu fiz depois? Ah. Eu coloquei a carta da boca em cima da sua carta. Então você sabia que quando viesse era a carta seguinte. No meu caso era o seis de copas. Você falou seis de coração. A hora que você falou ela, eu já armei o soco porque eu sabia que a próxima era a sua. Está vendo, gente? Não é difícil. Mas eu vou falar uma coisa. Você tem que saber apresentar. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu sabia essa mágica. Eu fingi que não sabia. Mentira. Eu não sabia porra nenhuma. Me senti enganado. Gostou, diretor? Gostou da mágica? Você é um cara que sabe fazer mágica? Lógico. O pessoal perguntou muito sobre você ontem ter ido do hospital, que não pôde fazer a live. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito ou é uma coisa muito pessoal? O que aconteceu com o seu saco ontem e tal? Na verdade, eu estou estudando novas técnicas de prazer. E aí eu acabei me machucando nesse processo. Você pode dizer dessas técnicas o que você aprendeu de novo? Não, então. É uma técnica meio mágica. Ah, é? Como que é? Não, são coisas somem. As coisas somem? As coisas somem. É só isso que eu posso dizer. Somem para dentro ou para fora? Somem. Elas só somem. Entendeu? Aí elas somem. Basicamente elas só somem. Então daí sumiu e aí eu tive que, né? Você faz um sexo mágico então, Ale? Sexo, sim, sim, sim. Caramba, velho. É isso aí. Porra. É mágico. Você já fez alguma mágica durante o sexo? Não, não transa. Você não transa? Não. Por quê? Porque... Estou de quarentena. Ah, tá. Mentira, estou usando essa desculpa aí para nada. Não, no meio do... Não, não. Poderia pensar em algo assim. Pô, a varinha explodida. Às vezes eu uso umas lábias. Porque, tipo, sabe quando acaba você que a pessoa vai embora e ela quer dormir na tua casa e você fica meio que... Então, eu já uso... Puta, eu não lembro com quem que eu usei essa. Se você estiver assistindo, fodeu. Então, amanhã vai chegar um carregamento de baralho da minha loja lá em Guarulhos, quatro da manhã. Eu vou ter que buscar... Sogrinha, amanhã vou ter que buscar um carregamento de baralho lá com ele lá em Guarulhos. Ela já tem a chave de casa, não adianta. Puta, aí já era. Não, no meu caso era uma de uma noite só, então... Mas colou, colou, colou. Aí eu uso essas desculpas. Ah, tem o show para fazer. Isso é bom. Já usei essas aí também. Tem que editar vídeo. Eu dou umas desculpas, sim. Mas durante, não. Tá, mas vamos voltar então à sua história de você ver o seu primo lá fazer. que você quis aprender, aí foi aprendendo umas mágicas e tal, e apresentou na televisão. E aí colou no canal, né? No canal, é. Aí a galera começou a querer aprender as mágicas. Aí a primeira vez... Todo mundo sempre quer aprender, não é? É. Uma coisa que sempre... Sempre quando tem um mágico, a primeira coisa que você fala é vai tomar no cu, e depois como é que você faz isso. É sempre essas duas coisas. Sim, sim. Vai tomar no cu e como é que você fez isso. Filha da puta. E dizem que se você ensinar o turco, que você está... Como fala? Ela tem um... Traindo. Traindo o movimento. O movimento. Eu sou o João Gordo da mágica. É, cara. Existe um movimento secreto e você é um traidor. Vamos lá. Em pleno 2021, você acha mesmo que a galera que quiser aprender a mágica, ela não vai aprender? Acha coisa na internet? Acha? Pra caralho. É mesmo? É português, inglês, espanhol, francês, não tudo quanto é língua, cara. Porra. É, a internet é isso. É igual você brigar com o Uber. É o taxista brigando com o Uber. É, não adianta. É os mágicos brigando comigo. Mas, pô, Felipe, você não está sendo antiético? Não. Por quê? Eu não ensino mágicas que vão prejudicar o trabalho de um cara profissional que faz show e tal. Se ele faz as mágicas que eu ensino no canal, ou ele faz de uma maneira diferente, que mesmo a pessoa sabendo o segredo, ela vai se impressionar. Tá. Ou então ele vai estudar um pouquinho e melhorar isso aí, né, cara? Porque eu só ensino no meu canal isso. O básico do básico que qualquer iniciante tem que saber pra começar a fazer mágica. Porque como que é? O cara pega o básico aí, tem que colocar o charme dele e transformar aquilo numa mágica pessoal? A ideia é você, você pode fazer a mesma mágica que eu, mas faz de um jeito diferente, faz do teu. Inventa a tua história em cima da mágica ou traz a sua característica pra ela, o seu personagem, entendeu? Mas não só isso, essa mágica é uma mágica básica de iniciante. Aos poucos você vai indo, você vai subindo níveis. E aí, por exemplo, as mágicas que eu faço na televisão, por exemplo, eu não ensino no meu canal. Porque vai me prejudicar, vai prejudicar outros mágicos, são mágicas profissionais. Ah, tá. Que a pessoa, se eu ensinar, ela não vai conseguir fazer porque exigem técnicas, exigem treino, exigem bagagem teórica. Então, o que adianta eu ensinar pra vocês a mágica de cortar a mulher ao meio no meu canal? Se você não tem a caixa, se você não tem a mulher, se você não tem a serra, aí que entra a diferença entre ensinar e revelar. Ensinar a mágica é ensinar pra pessoa pra ela conseguir chegar na casa dela e fazer. Pra dar um start ali no... Ou um start pra ela se interessar e começar a aprender a fazer mágica. Ou então, pra ela fazer com os amigos. Não que ela queira criar uma carreira naquilo, não vai dar um start não. Mas, pô, se eu estiver no bar jogando um truco, eu vou fazer uma mágica pros meus brothers, tá ligado? Essa é a minha ideia. Se você quer ir além, aí tem o meu curso, aí tem a minha loja, aí tem cursos internacionais, Penenteller, Copperfield não tem curso, mas tem curso de mágicos gringos a rodo aí, que aí você começa... Penenteller acha muito foda, né, cara? Conheci eles, cara. Você conheceu? Conheci eles, eu fui pra Las Vegas no show deles e eles atenderam todo mundo no final. É mesmo, a persona deles é muito boa, né? Tem um cara que não fala nada, o outro é o Bonção. O Teller não fala nada, né? É? O Teller. É muito louco, cara. E você já viu a voz dele? Já, ele conversou comigo, brincou comigo. Então, é muito louco quando eu ouvi ele falando. É, não, mas às vezes ele fala em entrevistas, eu tenho um curso deles. Ah, é? Que é o Teller fala mais que o Pen, por exemplo. Porque acho que ele... Deixa eu falar agora, eu não falei a carreira inteira. E acho legal porque eles fazem as duas coisas, né? Eles revelam mágica e aí quando você acha que entendeu a mágica, eles fazem uma coisa mais foda, né? Isso é incrível. Eles vão fazendo e vão falar, ah, é assim que faz. Aí você fala, ah... Que é aquela brincadeira de brincar com a expectativa da pessoa. Você joga a expectativa do cara lá embaixo pra depois ir lá pro topo em um segundo. Exatamente. E é isso que causa. Quando você fala, puta, era fácil pra caramba, os caras fazem um negócio absurdo que você não sabe como ele fez, cara. É, isso é impressionante deles. E, cara, eles sofreram por muito tempo também. Também? Mesmo revelando um negócio que depois ele ia fazer totalmente o contrário e desbancar o que ele acabou de revelar, os mágicos brigavam com eles. Por quê? Porque os mágicos faziam as mesmas mágicas que eles e paravam ali onde eles revelavam. Onde eles ensinavam. Eles pegavam, ensinavam e iam além. E depois mostrava que não importa isso que eu te ensinei. Olha o que eu tô fazendo aqui agora. Derruba tudo que eu falei pra você até agora. E os mágicos ficavam naquilo que ele tinha derrubado. Por isso que eles sofriam. Então o mágico preguiçoso se ferrou depois dessas coisas, né? Os caras vão me xingar muito. Foda-se também. Não vai ser a primeira vez. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Inclusive, cara, eu comecei a acompanhar um pouquinho. Porque eu queria... Como eu vou ter o meu podcast, inclusive, Fala Cadabra. Eu devo ter falado errado o cupom de desconto pra galera. Eu falei, Abra Cadabra. Não, você falou Fala Cadabra. Fala Cadabra, que é o nome do meu podcast. Por isso que é Fala Cadabra. Eu tô jogando as coisas tudo fora de ordem. Fala Cadabra é o podcast que a gente vai lançar segunda-feira. Eu não comentei com ninguém ainda o primeiro convidado. Porque eu fiz um concurso hoje no meu Instagram. Ah, é? Que quem acertasse o primeiro convidado ia ganhar um baralho. E como já acertaram... Acertaram? Acertaram. Porque eu dei duas dicas. Ah, tá. Eu coloquei um crocs e coloquei uma bengala. Você não vai saber porque você não acompanha o canal. Mas quem conhece o canal Coisa Nossa do Guaraná sabe que é o Robertinho, diretor do Coisa Nossa. Vai ser o primeiro podcast que ele vai. Porque o Robertinho vai gravar de crocs. E ele é véio. Então o crocs e bengala, a galera sacou em oito minutos. Um já tinha sacado. Caramba, eu não ia acertar nunca. E aí... Por que eu tava falando isso? Ah, porque eu fui começar a procurar mágicos pra eu levar no meu podcast também. Porque eu quero levar. Quero levar o Dolenz, que veio aqui. Quero levar o Felipe Blue. Quero levar outros mágicos do YouTube. Ben Ludmer. Caio. Ben Ludmer tá vivo. Tá, tá. Tá com um barbão incrível. Eu nunca mais ouvi falar dele, cara. A gente era amigo. A gente conversava direto. O Caio Martins, amigo meu lá de Bauru, vizinho. E aí eu fui ver uns outros mágicos. E aí eu comecei a ver uns caras com muito seguidor. Muito seguidor. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, cara, quem trabalha com internet sabe ver se a pessoa compra ou não um seguidor. Dá pra saber. Então, se você entrar pelo computador no Instagram, você vê os likes. É. E se o cara tem 130 mil seguidores no Instagram e 18 likes na foto de 3 meses atrás, é porque ele comprou o seguidor. E os caras comprando o seguidor só pra falar que eu não sou o maior mágico do Brasil. Caramba, velho. Aí não adianta nada também. E eu nem me acho o maior mágico do Brasil. Eu nunca falei que eu sou. Eu no YouTube sou o maior canal de mágica do Brasil, da América Latina e quinto maior do mundo. Mas isso pra mim, cara... É o quinto maior do mundo? Quais são os outros, você lembra? Chris Humsey tem mais dois canais que só ensinam mágicas. E um outro é da Índia. E o outro, eu acho que é um canal que reposta vídeos do Mr. M de 2000. Entendi. Mas assim, de ensinar mágica na pegada que eu faço, tem uns dois maiores que eu mesmo. Mas de mágica mesmo, vai, cinco. É o quinto. E essa evolução da mágica, cara? Você sabe um pouco da história? Quem começou isso? Cara, os registros. Eu não vou lembrar as datas exatas pra te falar. Mas os registros, os primeiros são de um mágico que decapitava uma galinha e colocava a cabeça de volta. Ainda tem essa mágica até hoje. Tem? O Chris Angel faz. Quem foi um outro que fez outro dia que eu vi? Eu acho que o David Blaine fez ela também. E só que, cara, hoje em dia tem coisas tecnológicas, tem muita coisa pra te ajudar. Naquela época... É, agora você usa um mecatrô, né? É, um pato fake, uma galinha fake, sei lá. Mas o legal é que na época, cara, qualquer pessoa que fazia qualquer coisinha fora... Pô, eles viam um raio caindo no mato. Era Deus bravo. É, exatamente. As pessoas viam um mágico, o cara virava o rei do lugar. Porque ele tinha poderes sobrenaturais pras pessoas. E os mágicos naquela época, eles não contavam que era um segredo. Eles deixavam. E ninguém sabia o que era mágico. Então ninguém sabia que tinha um truque. Então acreditavam neles. Isso foi, sei lá, registro disso, acho que é dois mil anos antes de Cristo. Do primeiro mágico em pintura rupestre, alguma coisa assim, papiro, não lembro direito. Então não dava pra saber se sacerdote era mágico, se era um xamã. Não, é coisa muito antiga. Então não tem nem consenso dentro da academia, da história, não da mágica, mas os historiadores não têm um consenso pra saber qual foi o primeiro mágico. Mas dizem que a mágica é a rainha das artes. É uma das mais antigas, uma das artes mais antigas, né? Mesmo que naquela época ainda não se chamava mágica. Se chamava, sei lá, o que eles se chamavam, né? Alquimia, sei lá o que era. E aí depois veio também aquela mágica dos covilhetes americanos. Qual? Que você tem três copos virados pra baixo, você coloca a bolinha, desce. Ou então aquele que você tem que adivinhar onde que a bolinha tá. E você mostra, ó, coloquei embaixo desse. Aí onde que tá? Tá nesse? Você tira, não, não tá, tá no outro. Então são alguns registros. Mas isso foi criado pra enganar a galera e ganhar dinheiro, ou não? Não, depois usaram isso pra enganar, né? Ah, é? Eu achei que era o contrário. Se você for na Praça da Sé, tem uns três fazendo isso. É, então, mas eu achei que começou assim e depois alguém transformou isso em show. Mas... Pode ser. Pode ser, né? Não sei te falar, não. Porque sempre é pra fazer alguém de trouxa, né? Se fosse no Brasil, eu te daria certeza, né? Porque aqui a gente é campeão nisso. Caramba. E desses novos, assim, porque eu lembro que, pô, mudou bastante. Depois do Cooper, Fil, que o cara que fez um puta sucesso, mas era aquele mágico clássico, não fazia grandes mágicos. Você acha que depois dele veio o Blaine e o Cris Angel? Blaine e o Cris Angel. Agora tem o Dynamo também, que tá bombando bastante. O Dynamo, se não me engano, ele é britânico, alguma coisa assim, europeu. E é a mesma pegada. A mesma pegada, assim, do Blaine e do Cris Angel. Vou pra rua fazer mágica pra galera. O problema, cara, é que principalmente esses três, Cris Angel, Blaine e Dynamo, os caras usam muita edição de vídeo. Então, aí eu acho sacanagem. Truque de câmera e... Não é mágica, é cinema. É. Não é mágica, é cinema. Senão o Spielberg é um puta mágico. Exatamente. Pensa bem, o ET não tava voando dentro de uma bicicleta. E todo mundo sabe. É, e todo mundo sabe. A partir do momento que você faz um negócio e fala, tipo, tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, cara. Mas ele é campeão de fazer edição no Instagram. É um Japinha. É tipo o Gaveta, ele faz umas coisas do tipo, tem uma escada aqui. Eu pinto uma escada, de repente eu vou lá e tiro a escada de verdade. É bom pra caralho jogar esse cara. Na edição, é o Zé King. Zé King. Cara, é bom pra caralho. Ele é muito bom, só que você assiste... O Gusto faz isso. O Gusto faz isso. Exatamente. Só que você assiste sabendo que aquilo é uma edição de vídeo e você admira a capacidade do cara, como profissional do audiovisual, de fazer aquilo. Agora, eu fazer aqui com você e falar, ô, Vilela, você pensa no número 23, demorou? Ó, vamos fazer o seguinte, Vilela, pensa no número. Pensei. Pensou? 23? É. Puta merda, se a gente faz só esse corte, é muito fácil. Aí já foda, Mike. É muito fácil. É o que acontece muito nesse programa. Tem o famosão do Cris Angel, do Blaine, que corta e sai a menina. Eu já fiz um vídeo no meu canal desmascarando. Explica pro pessoal como que é a mágica. Cara, ele pega uma mulher e um cara, manda os dois deitarem num banco de praça. São dois bancos, um pra frente do outro, assim, sem encosto, sem nada. Ele vai e puxa a perna de um e desgruda as pernas, da cintura pra baixo, o tronco, do resto. E aí a pessoa fica mexendo as perninhas. Ele vai no outro, tira, aí depois ele vai... Ah, não, aí as pessoas saem andando só com as mãos, né? É. Saem andando só com as mãos, os dois. Depois ele pega a perna de um, coloca no corpo do outro, ele inverte. E aí o cara tá de saia e a menina tá com a calça, shorts lá, sei lá. Só que você para pra olhar, primeiro, tá no meio de uma praça. É. Cara, pode ser que um dia alguém faça a mágica num nível extremo desse. Mas já começa ali, eu olho pra todo mundo e falo, e figurante, 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 figurante. Você vê pelas vezes... Eu já assisti tanto o vídeo do Cris Angel. Mas como você saca que é figurante? Você saca pela reação das pessoas. É muito... Quando é muito... Ah! E quando grita, isso que lá... Hum, figurante. Oh my God! Oh my God! Oh my God! How did you do that? It's crazy! Oh my God! Se fosse aqui no Brasil, eu achei... Caralho, velho! Se fosse o Igor... É. Caralho, velho! Segunda punição aqui pra ele. Nossa, é verdade que sim, cara. Segunda menção ao Flo que ele faz. A terceira é... A terceira é strike. A terceira é strike. Mas tá bom. Você saca que é figurante... Não, mas aí você já começa. Quando a mágica é muito... É foda falar isso. É tão absurda, né? Porque assim, a mágica ela é pra ser muito impressionante. Mas pra mim... Eu que já conheço muitas mágicas, quando eu vejo um negócio desse, já acende o alerta. É. Hum, a primeira coisa... Hum, é fake. Vamos ver? Vamos ver. Vamos reparar na perna da mina que tá de saia. A hora que ela vira a perna do cara. Tá mais grossa? Tá mais grossa. A meia que ele tá usando é a mesma meia que vai pro outro lado? Ah. Tinha outras coisas também. Ah, o cara tava usando óculos de sol. O rosto dele não era proporcional no primeiro take pro segundo. Ah, tá. Então eles trocam por sósias anões, não. Pessoas que perderam as pernas. Não, explica então direito. Tem uma mulher deitada e um cara deitado. São quatro pessoas. São quatro pessoas pra fazer a mágica. Duas pessoas só tem o tronco, só tem daqui pra cima. E duas são... E duas são... Tem o corpo inteiro. São como nós. E são parecidos. São parecidos, mas não muito. Se você pausar o vídeo, você percebe. Como é? Onde acontece a troca? No corte da câmera. Ah, é? Ah, e dá pra ver sombra também. Você vê a sombra do banco. A hora que eles começam a mágica, a sombra tá num lugar. A hora que eles terminam, a sombra tá lá longe já. Porque os caras começaram a gravar de manhã. E eles só acertaram o último take lá na noite. Então você vê que teve muita pausa, muito corte. De uma cena pra outra, que era pra ser na sequência, a sombra muda muito de lugar, tá ligado? O tempo passa mais depressa. Não, passa muito rápido. E aquelas, não sei se você já fez vídeo sobre isso também, aquelas de tacar um monte de carta no vidro. Ah, não, essa é real, essa é real. Como assim é real, cara? Real. Ó, a carta atravessa o vidro. Já viu essa, diretor? Como que é? O cara taca um monte de baralho e fica só do lado de dentro. Fica grudada. A carta da pessoa fica grudada, só que do lado externo do vidro. Ou o contrário. O oposto. É, o oposto. A não ser que você esteja do lado externo. Estava do lado externo e jogava pra dentro. Então foi pro lado interno, é. Isso dá pra fazer sem truque de câmera? Isso dá pra fazer sem truque de câmera. E quando eu falo que a mágica é real, é porque dá pra pessoa fazer ao vivo com você. Entendeu? Quando eu falo que a mágica é... Porque as pessoas me xingam. Às vezes eu falo, não, essa mágica do Chris Angel é fake. É, mas existe mágica real? É. Vamos lá. É que nem minha mãe. Mágica cinema. Tá ligado? Aquilo lá que eu falei. Isso daria pra eu fazer... Daria pra pessoa... Se você estivesse lá no momento da gravação, você ia ver a mesma coisa? Sim, é mágica. Não, é fake. Entendeu? Minha mãe, porque... Minha mãe é uma dessas aí, sabia, diretor? Ela tava assistindo Vingadores e aí reclamou. Que tem uma cena que jogam o Hulk, não sei em qual Vingadores, que ele vai caindo no asfalto, vai rasgando todo o asfalto. Ah! Parece que ia rasgar o asfalto. Eu falei, mãe, é um monstro verde. Os caras voam, os caras saltam a teia. Aí ela vira você e fala assim... O problema é o asfalto. Mas como é que tem um monstro, então? Cara, é tão absurdo. Meu pai é muito chato pra assistir filme, só que eu não gosto de filme de ficção, nem meu pai. Você, sério? Eu não gosto por causa do meu pai, que ele sempre assistia o filme comigo e sempre começavam umas mentirinhas assim... Ai, puta mentira, descarar. Só que assim, isso... Meu pai é tão ranzinza nesse ponto que começa um filme do Jack Chan, o Jack Chan começa a arrebentar o cara na porrada e meu pai vira... Mas ninguém bate assim. Ninguém bate assim. Cara, tá cara chato. O cara pula no teto, o cara dá três piruetas e dá um soco na cara certinho e você desmaia. Isso aí não é verdade, não. Lógico, pai. Minha mãe fica conversando com a televisão, cara. Assina o Walking Dead e ela fala assim... Tá atrás do seu menino, hein? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu falei, não sei, mãe. Acabou de aparecer. É um zumbi figurante. Não, aí eu falo assim... E esse aí é um zumbi. Ela fala assim... Ele fala, tá morto. E esse outro também é zumbi, mãe. Sabe? Tem que ficar explicando as coisas. Aí ela fica assim, vai aparecer e eu falo... Ai, olha só. Eu não vou no cinema com a minha mãe que é pra passar vergonha, cara. É pra passar vergonha. Mas eu concordo com a sua mãe. Por quê? Porque tem uns filmes de ficção que são muito falsos. É muito ficção. Os caras... Ah, sim, por exemplo. Você lembra de algum? É, tem alguns Vingadores que... É, os caras... Tem algumas cenas dos Vingadores que são muito falsas. Mas deixa eu só te dar um toque. Os caras ultrapassam a licença poética. Mas eu vou quebrar... Isso, é exatamente isso que eu tô falando. Eu vou quebrar um pouco a ilusão dele, cara. Não, não, mas calma aí, calma. Não, não, não. Darth Vader não existe. Ele não existe de verdade. Desculpa de falar isso. Não, mas olha só. Acontece que até na ficção existem limites da física. Isso chama verossimilhança. Ah, você tá falando que mesmo... Não, mas aí tudo bem. O Homem de Ferro na primeira queda ia cair porque dentro tá o cara. Ele não ia aguentar o impacto mesmo que tivesse uma armadura ali. Tipo assim, uma licença poética. O som não se propaga no espaço, correto? Ah, sim. Mas Star Wars se propaga. É, porra, ia ser chato pra caralho. Ia ficar mudo no negócio. Não, mas tem limite que não dá pra ultrapassar. Tipo o negócio da Rey ser neta do Papatini lá. Ele tá revoltado. Eu não pego referência. É, do Star Wars. Então, aí tem coisa que não dá, entendeu? Tem que respeitar os limites do universo ficcional. É, isso daí chama... Como que é? Não sei o que da... Da puta merda. Tem um termo pra isso. Tipo aquele filme de mágica, o Grande Truque. Tem umas coisas lá... Não, lá... Que dá pra fazer. Aquele do banco lá, que eles roubam o banco e tal. Tem umas coisas lá que realmente dá pra fazer. Tem outras. Você vai conversar com o Pionga amanhã, não vai? É. Pergunta pra ele a questão da hipnose. O cara só... Pum! Tá hipnotizado, me passa a senha do seu cartão. Pô, não é assim. Não é assim, né? Mas é filme, né? Tem que dar uma... Tem que sair do normal, do que pode e do que não pode. Porque se tudo que tá no filme pode, eu não vou assistir o filme. É suspensão da descrença que chama. Suspensão. Suspensão da descrença. Tava tentando lembrar. A gente usa muito isso na mágica. É? Muito. Por exemplo, sabe o que a gente mais usa na mágica? As certezas do espectador. Você acumulou bagagens intelectuais, apesar de ter uma inteligência limitada. Sim. Você acumula bagagens na sua vida. Conhecimento, aprendizado e tal. É em cima disso que eu faço a... Por exemplo, se eu viro pra você e falo, ó, aqui eu tenho um baralho normal, 52 cartas diferentes, olha tudo que tem nele e me confere... Você vai começar aí, pá. Por que ele tá me falando isso? Por que ele tá me falando isso? Então, os baralhos são preparados. Eu tiro uma certeza que você tinha que eu não precisava ter tirado. Entendeu? Então, você tem a certeza que todos os baralhos... Inclusive, aqui eu falei pra você examinar o baralho naquela hora. Você já foi pra um... Pô, mas por que examinar? Tem baralho trocado? Eu errei até ali. Aquela parte não deveria ter falado. Não deveria ter deixado. Vê o baralho em baralho e tal. Porque você tem uma certeza que o baralho é normal. Todo baralho é normal. Se eu falo pra você, examina aí, vê aí... Por que quando minha mulher fala assim, quer ver meu WhatsApp? Ah, eu abro. Pode ver quando você quiser. Exatamente. Aí eu fico, por que ela tá falando pra eu ver o WhatsApp? Porque ela quer ver o meu WhatsApp também? Aí eu começo já... Aí pode ser. Aí eu já não tenho tanto... Meus relacionamentos duram três meses no máximo. É, o meu dura bastante. Não dá pra ficar abrindo o WhatsApp. Apenas dos outros, né? Então, é complicado. Porque em três meses eu não acumulei muita coisa errada. Não dá, né? Sem alguns anos, pode ser. Pode ser, quem sabe? Pode ser. Quem sabe? Mas a gente tava falando desses caras que cada um tem um estilo, né? O Chris Angel veio com estilo, o Blaine. Cara, eu lembro de umas mágicas, acho que era o David Cooper que passava no Fantástico, cara. Que era tipo, fazer a Torre Eiffel, a Torre da Liberdade sumir. E aí eu fiquei decepcionado quando descobri que era troca de câmera. Totalmente. Ah, mas não pode, cara. Não, não... Com plateia lá e tudo. É, é. Aí é fácil, né, cara? Pô. É, é. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto, cara. Vamos fazer mais uma? Vamos, vamos. Deixa eu... Cara, vou fazer uma legal. Vou fazer uma legal. Vou fazer uma legal. O Pyong e vocês já trabalharam juntos? Vocês têm algum... Pyong? Alguma rivalidade, alguma coisa ou não? Porque aqui tem tão pouco mais... A galera cria isso. Cria isso. Importante na internet. Quando falou que você vinha aqui, já começou a pessoa a falar do Pyong aqui. Então tem essa rivalidade? Então, a gente começou quase junto, um pouco na mesma época. E ele foi na mesma época que eu não conhecia o talento do SBT. Eu fui em 2010, se eu não me engano, ele foi em 2010 também. Ou ele foi em 2011, não sei. Começaram a jogar um contra o outro na época, fazer comparações. Porque eu não passei para a próxima fase e ele passou. E aí depois, no ano seguinte, ele virou até co-host do André Vasco lá, apresentando junto o programa. Assistente de palco, alguma coisa assim. E a galera começou a jogar um contra o outro. Peguei, chamei ele e falei, Pyong, cara, não tenho nada contra você. Achei a sua apresentação incrível e tal. Você está ligado que é o que eles estão falando. Pyong, não, cara, eu sei. Contou a história de vida dele para mim. A gente ficou numa boa ali. Nunca teve treta. Quando eu lancei o meu canal, ele participou. Foi o segundo vídeo do meu canal. Foi com ele. A gente trocava figurinha e tal. Só que aí ele começou a crescer no YouTube. E aí, como eu não estava tão grande na época, eu comecei a não ficar... Eu não fazia sentido para ele. Não tinha audiência, tá ligado? E aí um dia a gente foi numa festa, dos dois bêbados, ele veio conversar comigo. E aí, cara, como é que você está? Como é que estão as coisas e tal? Eu falei, pô, acho que era impressão minha, né? Que ele tinha parado ou parado de me responder e tal. Porque o meu canal era pequeno e o dele tinha explodido. Falei, pô, legal. Vou... Acho que o Pyong é um cara legal comigo. Vamos tentar manter essa amizade aí com ele. Aí um dia eu fui gravar um vídeo para o meu canal, que era um aplicativo de Passatrote. Chama... Não lembro. Só que assim, ele Passatrote, ele manda, ele liga para a pessoa e põe um áudio para tocar. E nesse áudio ele deixa as pausas para a pessoa responder o que tem no áudio. Então a pessoa liga, ó, está com cheiro de maconha aqui no prédio e eu sou seu vizinho, eu queria... Sabe umas coisas assim, ó? Fizeram uma compra aqui no seu cartão, queria que você confirmasse para mim. O final do seu cartão ia começar a falar e dava uma pausa. Sim. Eu mandei para o Meirelles, eu mandei para o vinheteiro, para a Haru, para o Guilherme Rocker, mandei para um monte de amigo youtuber para colocar no vídeo depois a gravação da zoeira e tal. Cara, todo mundo levou numa boa. O Meirelles pediu o nome do aplicativo para mim para pausar depois talvez no Facebook dele. Ele adorou. Ele entrou na brincadeira, ele... Pô, o que é que está falando? Cara, isso está muito bom. Ele falava no áudio, sabe? Porque ele se tocou que era uma brincadeira. O Pyong veio e falou assim... Depois do trote eu mandei para todo mundo, ó, era um trote, um aplicativo e tal, só para te avisar para você não ficar preocupado e tal. Foda-se, eu vou te processar. Caralho! Já vazou meu número várias vezes, se vazar meu número de novo, você está fodido, eu vou te processar, não sei o que lá. Aí eu... Nossa! Cara, calma, velho. Você não é youtuber, você tem que saber que tem essas brincadeiras na plataforma. Um trola o outro um pouquinho, põe lá e no final o vídeo vai para o ar, os dois ganham, entram na brincadeira. Eu olhei, pô, beleza, fica tranquilo, o seu número não vai vazar, é um aplicativo que não passei para ninguém, mas beleza, não brinco mais com você. Desde então, nunca mais falei com o cara, entendeu? Nem tenho vontade. Mas assim, não é... Mas só uma coisa, olha quem a gente trouxe aqui hoje de surpresa para você. Piung! Cadê minha arma? É brincadeira, ele não veio, não veio. Vem amanhã. Mas assim, não tenho nada contra ele, nunca fez nada assim para mim, mas eu achei muito chato. Mas se ele morresse, você gostaria, é isso. É sentir os seus olhos. Não, por exemplo, ano passado eu fui no Big Brother. Certo. Eu hypei para caralho em cima dele. Ele fazia uma mágica na festa, eu ia no outro dia, se não fosse uma mágica avançada, que fosse prejudicar, e eu ensinava mágica no meu canal. Porra, pegava meio milhão de views. Porra, caralho. Legal. Só que assim, eu não tenho vontade de gravar mais com ele, eu não tenho vontade mais de trocar ideia, cara, porque não gostei da maneira que ele me tratou. Você iria para o Big Brother? Tranquilamente. Sério? Tranquilamente. Eu não iria nem a pauta. Eu tenho nada a esconder, cara, eu só durmo. Mas não pode dormir lá. Falaram que acorda de manhã e tem que... Tá, beleza. É mesmo? Cara, eu fico assistindo o Big Brother, eu vejo as pessoas brigando por umas coisas que eu falo, vai tomar no cu, velho. Lavar louça. Louça, é. Ah, tem moela e não tem filé de frango. Vai tomar no cu, ô Projota. Você não leu suas letras das suas músicas, não é possível. Antes de entrar no programa, o Projota falou, não, eu não ligo esses negócios de comida, não. Se tiver só arroz e ovo frito, pra mim tá show. O cara todo dia despiroca por causa de comida. É mesmo? Eu não sei se eu vou conseguir ficar na xepa, eu não sei. Ah, mano, eu ia estar de boa. Cara, eu tô real de quarentena, mas não é porque... Nossa, ele é... Comprometido com a saúde. Não é, porque eu moro sozinho aqui em São Paulo. Quando eu tô em Jaú, eu moro com meus pais, então eu não saio de casa por causa deles. E aqui em São Paulo, eu tô com um apartamento em reforma. Então eu tenho que estar o tempo inteiro lá com pedreiro, com marceneiro. Então eu tô em casa desde o ano passado, que começou a quarentena. Você me bota numa casa com 20 pessoas, meu amigo, eu vou estar muito feliz. Porque eu vou estar podendo beber, conversar com gente, conhecer gente nova, estar divulgando meu trabalho. Ah, mas você não tem medo. Cara, eu sou uma pessoa normal. Eu vou fazer merda e eu também vou ser da hora. No final das contas, eu vou ser igual todos os Big Brothers. Todos já fizeram merda. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu não teria medo. Fica assim, pior que tá, minha carreira não vai ficar. Daí é só pra cima, né? Daí é só pra cima, tá ligado? Não tem. E você ia fazer mágica lá também? Ia fazer as... Hipnose você não tem vontade? Eu fiz uma época, mas eu enjoei. É. Porque começou a... Vão achar que eu tô cutucando o Pyong aqui, mas começou a ter tanta hipnose quando o Pyong começou a fazer. Não é nenhuma crítica. Começou a ter tanta que ou imita a galinha, ou esquece o nome, ou esquece um número, ou... Ele popularizou, né? Ele popularizou, só que eu já conhecia a hipnose desde 2005, 2006. Então quando o Pyong começou a fazer, não era novidade pra mim já. Entendi. Então uma coisa que não era novidade, tava em todo canto, eu comecei meio que tá, beleza, todo mundo que vai fazer hipnose faz as mesmas coisas toda vez. É. O Pyong fez o que ele tinha que fazer, mandou bem pra caralho, popularizou a hipnose, o nome dele é o primeiro em hipnose no Brasil. Ah, é? Porra. Passou o Puentes lá e tudo. Construiu uma carreira gigante de cima disso, mais do que certo. Só que ele já conquistou o espaço dele na hipnose. Se eu chegar depois, eu não vou mais ser o primeiro. Na mágica, eu sou o primeiro no YouTube. Ah, não sou o primeiro que criou o canal, mas qual é o maior canal de mágica hoje no Brasil? É o meu. Ah, vamos falar. Você tá com quantos mil? É o do Pyong. O Pyong não posta mágica no canal dele, acho que é mais de um ano. Então não é mais canal de mágica. Tá com um milhão, duzentos mil, um milhão, cem mil, um pouquinho assim. E, então, pô, o canal é de mágica, vamos seguir na mágica. Vamos fazer uma aqui, então. Agora eu já fiquei encanado com o baralho. Quero ver o baralho. Só mostrar pra você que estão diferentes, eu quero só que você toque em uma carta, tá? Só toca. Pegando aí, diretor? Fazer um exame de toque. Mas pra cá, olha. Mas pra cá? Puxa pro corpo dele. Pra mim aqui. Tá. Aqui você aqui, vou até abrir de novo aqui, só toca. Só toca? Só toca. Aqui. A segunda? É. Quer trocar ou você quer essa mesmo? Quero trocar. Quer trocar? Eu sou um cara muito indeciso. Tanto faz, não tem problema. Eu acho legal que você troque, inclusive. Eu quero dificultar o seu trabalho. Essa aqui. Quer trocar ou é essa mesmo? Quero trocar. Quer trocar? Quero. Tem problema. Ah, eu tô, tô. Agora é essa daqui, ó. Só tocar. Aí. Quer trocar ou é essa mesmo? Não, agora é essa mesmo. Você trocou duas ou três vezes? Essa é a terceira troca. Terceira troca. Isso é legal. Pega ela. Não me mostra, tá? Mostra pra câmera. Então, tapa o zóio aí. Deixa eu só aguardar aqui. Tá. Pode mostrar. Tá vendo? Vocês estão vendo? Ó. Mostra ela. Pera aí, pera aí. Não, eu não vou virar, não vou virar. Mostra ela no sentido, na horizontal pra câmera. Tá. Aí quando tá até três, você rasga ela ao meio. Tá bom? Rasga ela ao meio. Pode rasgar. Isso. Quando eu contar até três, senão estraga a mágica, óbvio. Um. Cara, eu já rasguei, cara. Desculpa de estragar a sua mágica, mas eu entendi quando você falou rasga, não é? É que a mágica, ela tem um timing. É, então, eu caguei sua mágica aqui. Presta, presta aqui. Não precisa ficar puto também. Não, rasga mais, rasga mais. Ah tá, achei que você tava puto. Não, já que estragou, vamos estragar de vez. Deixa eu separar aqui, ó. Segura esse pedacinho. Qual? Esse? É, é o que marca bem, né? O que mostra a carta e o naipe. Tá. Só pra... Vou tentar consertar aqui agora, né? Pegar aqui, juntar tudo bem. Eu vou tentar... Mas desculpa mesmo. Não, eu vou tentar rematerializar, porque eu sou mágico, eu tenho poder. Poder. Chupa esse Puckhau. Você não sabe pintar unha não direito, cara? Tá tudo zoado. Não, é assim mesmo. Eu aprendi com o Johnny Depp, tá ligado? Ah, é? Vou deixar ela aqui. Vou pegar um cinzeiro, um isqueiro. E olha só, esse isqueiro é legal, porque ele se acende aqui e ele fica. Olha. Olha só. Ó. Tá rematerial... Tá rem... Rematerial... Ela tá voltando ao normal. Entende. Rematerial... Baixou a Dilma em mim aqui agora. É nem eu... Fala aí, diretor. Olha aqui, ó. Já foi. Sumiu. Tá na sua mão, tá? Tá. Não, pedaço. Não, não. Não, pedaço, cara. Ah, lembrei. Lembrei, 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 lembrei. Tava aqui o tempo inteiro essa laranja, não tava? Tava. Tempo inteiro aqui. Eu não tirei ela daqui. Você pegou ela no começo e deixou ela aqui o tempo inteiro. Já sei o que eu vou fazer. Vai ficar mais difícil. Pera aí. Tá. Você não vai enfiar... Segura essa faca. Tá. Corta a laranja no meio, tá? Só pra mostrar que não tem algum corte na laranja, alguma coisa. Né? Não, não tem. Não? Tá. Corta ela pra mim. Como assim? É? Como é que corta uma laranja? Ah, pode ser assim também. Todo jeito, é. Tanto faz? É, eu errei nessa. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, ó. Mano, eu tenho uma raiva de mágico, cara. Eu tenho uma raiva de mágico. Não, mas pera aí. Eu posso ter errado. Dá pra ver? Levanta a flor. Pera que eu posso ter errado. Por dois motivos. Um, pode não ser só a carta. Dois. E dois, pode estar tudo zoado. Tudo cortado. Você cortou. Pode ser. Pega ela. Cara, que raiva de mágico, cara. Puxa. Que nojo, velho. Tem nojo de uma laranja, velho. Não, ela tá tudo... Parece que porra... Ela tá toda cagada. Ô, meu Deus do céu. Caralho. É a minha cara, tá faltando o pedaço. Calma, calma. Mas vê se encaixa. Vê se encaixa direito. O mesmo pedaço. Exatamente o mesmo pedaço. Exatamente, cara. Perfeito. Perfeito. Porque é só a carta. E cheiro de laranja mesmo. Cara. Não, não. Na boa, na boa. Mostra pra câmera que tá perfeito. Ó. Isso é legal. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Cara, eu fico puto com essas coisas aí. Eu sempre... Isso aí. Sempre acho que é... Ó, tem a plateia aqui. É isso aí. Eu saquei essa aí. Ah, você eu sacou. Tá, então como que é? Você não vai chupar essa laranja na... Não, o cara tá com a faca, não. O que que é? Porque é o seguinte, essa carta tá podre já. Como assim tá podre? A carta da carta tá podre. Essa carta está podre. Lógico, cara. Quando você planta um pé... É, um pé de laranja. De laranja e rega com carta, ela não nasce na noite pro dia, né? A carta tá podre. Como é que a carta tá podre? Essa parte tá boa. Tá molhada. Ah, ela tava dentro da... Eu entendi o que aconteceu, mas eu não sei como ele fez, mas... É, mas isso é a mágica. Eu também entendi o que aconteceu. Não, não. Eu rasguei a carta e ela apareceu. Não, 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 não. Não entendi, então. Qual que é o ponto? Não, porque a carta tá podre. Tá. Essa daí da laranja. Tá podre que você fala é molhada? É, ela tá até embolorada. Tá mole. É, isso quer dizer o quê? É quando a carta molha, né? É. Não, mas não assim, né? Vou ter que espremer a laranja na carta que eu vou mostrar pra ele. Não, ó, porque eu... Assim, o que ele fez, na verdade? Na hora que você rasgou a carta, ele te enrolou. Enrolou a gente que tava aqui pra ele te dar um pedaço que ele já tinha cortado antes. Então, ó, na verdade, a carta que você rasgou, ele sumiu com ela quando ele enfiou o negócio no bolso pra tirar o isqueiro. Mas eu não sabia que carta que ele ia escolher. E como que tava dentro da porra da laranja? Ele fez você escolher a carta que ele já tinha plantado na laranja. Mas você não mudou de... Eu mudei a carta três vezes, mano. Não, mas ele engana. Não, não é larapa, é a mão do cara, velho. É a mão, é na mão, entendeu? Ele faz na mão. Ele já faz a carta, ele colocou essa carta aí três horas atrás. Mas como? A laranja não tava cortada, ela tava inteira. Velho, ele enfiou por um buraco que você não viu, mano. Isso é muito comum. Eu gosto que as respostas dele é coisa que não faz sentido. Ah, mas também ele se teletransportou aqui pra minha casa antes. Não, não, não. Ele leu minha mente. Fez três partes com o diabo. Você não viu o buraco, tinha um buraco em cima, gente. Eu vi, não tinha... Cadê? Deve ter um buraco aí, cara. Não tem. Não, tem um buraco, mas esse aqui é buraco de laranja, né? Ah! Ele enfiou a carta aí, tudo preparado. É a mão, é o movimento da mão, entendeu? Não, isso sim, isso é o movimento da mão. Totalmente descrente. Agora eu vou mostrar uma coisa do diabo aqui pra você. Você embaralhou? O diabo tá morando na minha casa esses dias. Um, dois, três cartas pra você. Pra quem joga truco, tá? Tá. Tem alguma... Mas eu leio alguma coisa aí, diretor, enquanto isso. Olha aqui, cara. Você quer que eu leia uma pergunta aqui? Quero, quero. É, estão pedindo pra comentar do namoro da TV aqui. Namoro da TV? Putz, eu fui num reality show de namoro. Deixa eu só fazer essa mágica, eu já conto. Então, tudo é muito fora, eu tava desvirtuado aqui. Bom, virou o as. Pra quem não sabe, tá dando pra ver na câmera aí? O as de paus. Virou o as de paus, então a carta que mais vale no momento é o dois, tá? É a mania. Como virou o as, a carta que mais vale agora é o dois de paus, que é sempre a depois, né? É. Então a gente vai jogar aqui, e eu acho que eu fiz o maço errado. Vai, vamos jogar, você começa aí. Vamos ver o que você ganha de mim no truco. Um três de paus. Eu só ganharia de um três de paus com uma manilha, né? Certo. Então, uma manilha aqui. E eu que torno, né? Fez a primeira, agora você torna. Matou. Ó, você tá com o zap. Tô com o zap, mano! De propósito, sabia? É, por quê? Chama truco. Não vou chamar, cara. Seis, nove, doze, valendo doze. O que você tem aí? Não tem nada. Um quatro? Eu tenho outra manilha. Caralho, você é com três? Três manilhas. E eu te dou... Eu te dei... Você me deu o zap pra dar o gostinho. Carta mais forte pra eu te dar o gostinho e você ir no meu truco. Rapaz, você não pode jogar truco, então, hein? Essa aqui eu ensino no meu canal. Vocês se inscrevem lá. Como chama lá o... Não, eu vou me inscrever. No Felipe Barbieri. Como? Não, mas... Não tá no seu canal um vídeo? Tem um vídeo sobre isso? Não, eu vou fazer agora. Eu vou fazer. Boa, boa, boa. Especial pra sua audiência lá. Porra, gostei. Meu pai vai gostar de jogar truco. Porra, que eu gostei disso. Eu tentava, cara, na hora de embaralhar, colocar uns... Cara, essa é muito fácil. É? É muito fácil. Quando eu fizer, eu te mando o vídeo. Tá bom, tá bom, tá bom. Você vai pirar. Você vai fazer com seus amigos também. Eu não gosto de fazer de verdade pra ganhar e tal. Ah, tá. Eu já fui campeão de truco uma vez com 11 anos. Eu não era nem mágico ainda. Eu fui num hotel no Sesc lá de Bertioga. Tinha uns, sei lá, 30 duplas de véio. E eu, com 11 anos, fiquei campeão dos caras. Os caras queriam morrer. Mas você sabia fazer mágico? Não, nem era mágico ainda. Ah, foi na raça mesmo? Eu era cagada. Eu só saía com carta. Caraca. Só saía com carta. Então, o mágico também tem que ter sorte, tá vendo? Tá, um pouco. O que é o que o cara fala? Ah, do programa de namoro, né? Não, você ia falar alguma coisa agora. Não, ia falar que, às vezes, a gente usa a sorte ao nosso favor. Não é que você tem que ter sorte. Mas quando acontece, por exemplo, você embaralhou aqui e eu fiz uma mágica pra você. Você escolheu uma carta, sete de paus. Tá. Terminou. Vou fazer outra mágica? Escolhe outra carta. Você pega o sete de paus. Eu não vou falar que é coincidência. Eu vou falar que isso era uma mágica e eu termino ali. Entendeu? Caramba. Então, você usa a sorte ao seu favor. Se rolar... Se rolar, abraça e vai. Piada, improviso de piada é assim também. Entendi, entendi. Se rolar, vai embora. Cai um copo, o garçom derruba o copo, você tem que usar isso pra piada. Exatamente, exatamente. Entendi. Qual que é o lance da... Que programa foi esse de namoro? O do Faro? Hoje não, Faro? Tinha um programa na Band. Vou contar a história desde o começo. Eu namorava em 2016, 17, não lembro. E aí me ligaram da Band. Ó, Felipe, tá rolando um programa de namoro aqui na Band. É um programa italiano que a gente tá trazendo pro Brasil. Primeira temporada e tal. Quer participar? Porra, eu namoro, cara. Não tem como... Não, mas combina com ela. Você não precisa beijar ninguém na boca. Pra passar no Brasil inteiro. Tá maluco, né? Não, não dá. Uma semana depois a gente terminou. Peguei o telefone. Ô, Marcão, tá rolando aí na vaga? Pô, tá pra caralho. Vai colar, vou colar, vou colar. Vambora, beleza. Cheguei lá, os caras me botaram. Era o primeiro episódio da primeira temporada e eu era o primeiro casal. Então eu sou o primeiro do programa de tudo. Era o Luigi Barricieli, apresentador. Você entrava, era tipo um restaurante. Chamava A Primeira Vista o programa. Passava na Band. Então eu entrava num restaurante e aí eu era recebido pelo Luigi Barricieli e por um barman que fazia um drink lá e eu trocava uma ideia com o Luigi, fiz uma mágica pra ele. Aí vinha uma menina que eles mapeavam meus gostos, meu estilo, sei lá como é que eles fizeram isso. E pegava uma mina que batia e me botava no encontro às cegas com ela. Então a hora que eu tava lá, entrava uma mina e eu tinha que jantar com ela e trocar ideia. E no final eu tinha que beijar ou não beijar. Podia ir pra uma salinha escondida que eles falavam que não tinha câmera. Mas tinha, né? Se eles só iam censurar qualquer coisa que acontecesse, né? Aí eu, beleza, fui. Um dia antes da gravação eu volto com a minha namorada. Já tinha assinado contratos, caralho. Era reality show, não dava pra dar pra trás e tal. Vamos embora, fui. Aí no programa inteiro eu tendo que fazer render, porque a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que não eram da área de comunicação. Eu, como já tinha canal, fui lá pra divulgar meu trampo e tal, por mais que eu não tenha falado muita coisa. Essa foi a desculpa que você deu pra sua namorada perceber. Exatamente, eu tô vendo se cola com você, pelo visto não colou. Mas já larguei dela mesmo, então foda-se. Eu já tô vendo o papinho que você falou pra ela. Eu tinha que fazer render porque tava toda a equipe lá e não sei o quê. Beijei mesmo. Não, isso não, isso não. Ah, não? Isso não. E aí? Não programa, não. Aí, na hora que eu dei carona pra ela, pra ir no metrô. Aí, enfim. Ah, foda-se. Foda-se, já foi também. Já faz três, quatro anos. É, não tava com ela também. Mas eu não tinha voltado com a minha aí. A gente tinha conversado de voltar, tá ligado? Foi um remember... A gente morava em cidades diferentes. Um remember my member. É, enfim. Aí começou o programa lá, encontra cegas, tá ligado? Aí eu fiz umas mágicas pra menina, com fogo, com rosa, com cardápio. Só que, cara, a cozinheira era muito gostosa. Ah, era melhor que a... Era muito. E as garçonetes eram muito da hora também. E aí eu ficava conversando com ela aqui, e na janelinha da cozinha aqui. Meu Deus do céu. Ah, então, mágica, né? Eu sou mágico. Mas é um prato desse aí. Aí ela vinha... E, enfim, aí eu... Mas foi legal. Minha ex-mulher era mágica também. Na hora da separação, mano, precisa ver. Conseguiu fazer tudo, seu. Sumiu. Sumiu em bicicleta, um DVD. Meu, foi sumindo as coisas. Eu vi que você tem uma Harley ali. Eu tô louco pra comprar uma Harley. Não, a Harley é do meu sogro. Ah, do seu sogro. É, ela, ó. Oh, eu tô louco pra comprar uma Harley. Não é a cara do Sérgio Malandro? Olha lá. É que eu quero fazer uma série de mágica. Ele quer aparecer. Você quer aparecer. Não quer? Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos mostrar o meu sogro. Venho, não. Porque só veio a sogra, né? É verdade, é verdade. Cuidado aí com os fios aí. Você é meu sogro. Fica com ciúmes aqui. Ele é uma versão... Gostei do Malandro aí. É o Sérgio Malandro. Fala aqui, ó. Ó o Sérgio Malandro. Olha lá pra câmera. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Todo mundo sabe me tá o Sérgio Malandro porque é só fazer isso, né? Fica de presente pro senhor, Baralho. Fica de presente. Olha aqui, ó. Tchau, tô te dando ouro, hein, cara. Ele me deu ouro dele e você deu ouro. É só folhado, só. Custa vintão no Mercado Livre. Mas agradecer é meu sogro, cara. E não compra. Não tem nem na minha loja nem nada porque é ruim esse baralho. Por isso que eu tô dando. Gostei ele, pô. Quero ver ela. Ah, eu achei que vocês moravam aqui alguma coisa. Graças a Deus, não. Puta merda. Que da hora. Muito obrigado, meu sogro aí. Cuidado pra não derrubar as coisas. Ele vai passar no meio do tripé. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe o tripé, ele é assim. É, ele passou aqui, ó. Quer laranja também aqui, ó. Você gosta de laranja? Ah, lá vem a piada. Você gosta de laranja? Gosta de laranja? Quero ver. Gosta, sogrinha? Não, pra sogrinha eu não vou fazer essa piada. Você gosta de piada? Você gosta de piada? Não gosta de laranja? Essa é véia, né? Eu acho que eu gosto de laranja. Posso fazer a piada? Pode. Essa é véia ou só do interior? É véia, mas pode fazer não. É que eu sou do interior. Eu acho que as nós... Vou pegar um saco pra você. Vou dar um saco pra você chupar. É, vou dar um saco pra você chupar. Essa é a piada. É que no interior a gente acha que as piadas não chegaram em São Paulo. Se for um saco liso... É, se for um saco lisinho, ele chupa. Pagando bem... Pagando bem que mal tem. Que mais? Que mais? Não existe saco liso. Estão falando aqui pra ele ensinar como descobrir a senha das pessoas. Do celular? É. Cara, essa tem um vídeo no meu canal ensinando. Ou você pode fazer e descobrir a senha do Vilela. É que eu não tô treinado pra fazer ela. Não, mas tem técnicas. Tem uma técnica que você faz... Putz, eu podia fazer com você. Seria legal, cara. Mas eu não lembro exatamente, até que foi há muito tempo que eu fiz essa. Mas tem vídeo? Mas tem vídeo no meu canal. Como descobrir a senha do celular da pessoa. Tem milhões de views lá. Entendi. E não é difícil, não. Eu só não lembro exatamente a ordem dos negócios. Mas basicamente é a calculadora. Você abre a calculadora no celular da pessoa, pede pra ela digitar umas coisas, fazer umas contas. E lá no meio você fala, soma a sua senha do celular. E tem uma maracutaia que você consegue resgatar o que ela digitou ali. Então aí você vai e... Ah, pô, puta sacada isso. Mas tem outras maneiras também. Eu tô estudando uma nova aí que... Eu comprei um curso só de mentalismo. Só que eu não tô preparado ainda. O que é mentalismo? O que abrange o mentalismo? O mentalismo abrange mágicas que lidam com a mente. Mas isso pode ser desde adivinhação de pensamento até mover o objeto à distância, torção de metal... O Uri Geller era aquele negócio que o cara fazia. É, mágica total. Mentalismo aquilo? Só que o Uri Geller ele levava como poder mental. Ele não falava que era mágica. Entendeu? Cara, mas dá pra amassar metal da Cris só fazendo assim? Porque ele fazia isso, né? E ia torcendo o metal. Caramba. Eu não sou especialista em mentalismo. Eu tô começando a estudar agora porque eu acho que no podcast vai ser muito legal fazer. Leitura fria tá dentro de mentalismo? Um pouco, um pouco. Eu gosto muito de usar leitura fria. O Dolenz veio aqui e falou que ele não escolhe a pessoa que vai subir no palco, né? É bem aleatório. Eu já sou o contrário. Quando eu fazia show, quando eu vou fazer mágica na rua, eu escolho a pessoa que eu sei que vai me ajudar mais. E me ajudar, eu digo, é não me atrapalhar, é levar a mágica a outro nível. É a pessoa que vai gritar. Por exemplo, eu gosto de fazer mágica pra gay. Por quê? Porque eles gritam quando você faz a mágica. E pro vídeo fica sensacional, cara. Eu gritei aqui no meio da mágica dele, não gritei também. Acho que eu dei tinta. Não, mas não tem problema. Todo mundo tem a porcentagem de votos que a Karol do Conká não vai ter de homossexual. Todo homem tem. A minha porcentagem é grande, cara. Seu lado feminino, todo mundo tem, cara. A minha porcentagem é grande. Cara, a minha também. Eu bebo... Não é que eu falo que só falta eu chupar um pau. Então, eu quando peço os minofiais... Porque, cara, eu... Eu peço os minofiais e o garçom fala... Piroca acompanha, senhor? Porque, pô... Porque, cara, eu não... Por exemplo... Eu me comprometi um pouco agora falando isso. Mas eu gosto muito de fazer amizade com os gays, cara. Eu acho eles muito alto astral. Então, quando eu vou pra uma balada... Por exemplo, com meus amigos, eu não vou muito mais pra balada. Mas quando eu vou pra balada aqui em São Paulo, que eu vou com a galera do YouTube e tal, na hora que você vai ver, eu tô dando risada com a turminha dos LGBT no canto. Porque eles são muito mais animados. Eles reagem à mágica muito melhor. Eu fico fazendo mágica pros caras. É grito pra todo lado, faço stories. E aí fica bom pra caralho. Você vai fazer mágica pra um casal hétero, um homem, uma mulher? O cara tá o tempo inteiro assim, pro senhor. É, vai enganar eu na frente da minha mina. Tá loucão, tio. Tá loucão, é. Você enfiou a carta no cu aquela hora, né? Você não tem vontade de fazer mágica pra hétero. Porque o cara... Principalmente pra homem. Pra mulher, não. Ou é mulher... Eu gosto de fazer mágica. Ou pra mulher, ou pra gay. Porque o homem, ele acha que você vai querer ser... Não todos, óbvio. A gente fez aqui numa boa. Mas o homem, ele acha sempre que você tá querendo... É uma competição, né? Ele sempre entra numa competição. E eu não tô nessa, velho. Eu quero só te entreter, tá ligado? Eu já assumo que eu sou idiota e... Eu quero só entreter, tá ligado? Mas quando você era criança, cara... Reverti bem? Revertou. Revertou total. Entendi aí direto aí, tá? Peguei. Você pegou? Qual das duas? Que eu sou gay. Qual outra? Não, que ele ficou enchendo o saco da mágica. Mas não foi isso. Ah, foi... Ah, entendi. Mas não foi por esse motivo. O hétero aí... Eu entendi. O hétero top. O dele não veio pela heterocidade. Eu não tinha visto a cutucada que ele deu pra você. Você viu? Eu senti aqui. Até agora ele tá com a... E minha sogra até agora... Deixa eu falar que foi... Minha sogra tá abrindo a gelaranja pra ver se tem buraco lá. Vamos falar que foi, que aí você põe isso no corte... É. Mágico brigar ao vivo com o diretor. É, mas já teve. Ele já apanhou do Max do BBB aqui, cara. O Max foi cuzão comigo, viu, cara? É mesmo? Vou falar aqui. O Max, você foi cuzão comigo. Por quê? Ele sabe por quê. Porque, porra, eu queria... Quando começou a quarentena, eu comecei a mandar... Lembra aquele grupo que a gente tava? Sim, sim. Classe... É a... Eu já saí já, porque só... Sempre muda de nome aquele negócio. Nossa senhora, era só asneira lá, né? Eu gostava quando o vinheteiro tava. A hora que ele saiu, não tinha mais graça. Mandava foto de cocô. Inclusive, eu fui expulso de um grupo de youtuber uma vez por causa do vinheteiro. Não. Porque ele só fazia merda no grupo e a galera expulsava. Ah, lá no Promoção Cruzada. Isso, isso. É, eu tô lá também. Aí eu ia lá fazer uma média pra galera pôr ele de volta, porque ele veio me pedir. Aí ele voltava e fazia merda de novo. Aí eu ia lá fazer outra média e botava ele pra fazer a merda de novo. Até um dia que a galera começou a... A só reclamar das coisas, eu falei, pô, mas... O cara vem aqui fazer a gente rir e vocês ficam bravos. Aí você perguntava qualquer coisa do YouTube lá, que era o assunto do grupo, ninguém te respondia. Fala, pô, pô, eu vinheteiro de volta aí, que pelo menos eu dava risada. Aí me mandaram embora. Enfim, foda-se também. Aí com o Max, cara, não é um problema. Quando começou a quarentena, eu comecei a querer gravar com uma galera do meio do YouTube, da internet, da TV e tal, umas mágicas por live. Então eu queria fazer uma mágica por telefone com o Max, na época. Eu ia ligar pra ele e ia ser com um baralho. Então eu precisava que ele tivesse um baralho na casa dele. Ele não tinha. Eu mandei um baralho lá pra casa dele, lá em Curitiba, né, que ele mora, sei lá. Mandei o baralho lá pra casa dele pra eu fazer a gravação e nunca mais me respondeu. Caralho, nunca, mano. Tá devendo essa. Ele tá com o meu baralho, puta baralho foda que eu mandei pra ele. Meu sogro já roubou o dorado. E a gente nunca mais, ele nunca mais me respondeu. Aí eu também não fiquei me enchendo o saco, né? Que é foda. Você tá ligado, né? Às vezes você vai chamar umas pessoas, você não sabe o limite de tô enchendo o saco, a pessoa não quer. Ou ele só esqueceu de me responder, tá ligado? Eu chamo as pessoas pra vir no podcast aqui, se a pessoa não me responde, eu não tenho qual a hora de chamar de novo. É, então, cara, eu fico, eu tô enchendo o saco do cara, ele não quer participar. Um dia que ele quiser, ele me fala. Mas ainda, graças a Deus, que agora as pessoas estão me procurando. Eu vi que você postou ontem. É. É legal isso, né, cara? É, agora o pessoal quer participar. Na época não viu a mensagem, agora viu. Nossa, viu hoje que você me mandou a mensagem? Quero, posso ir amanhã? Cara, eu tinha dois mil inscritos, eu não queria. E eu queria até te agradecer, eu não falei isso, cara. Quando você me chamou, faz uns dois meses já. Tava no começo, digamos assim. É, mais ou menos. E eu fiquei muito feliz, cara. Mesmo que tivesse no começo, eu fiquei feliz pra caralho, porque eu entrei no teu canal pra ver. Pô, gravou com o Meirelles, com o Gentili, com mais uns três, quatro gigante lá. E tá me chamando agora. Eu falei, será que ele tá me confundindo com algum outro? Não, o 3D falou muito de você, porque veio aqui o Barbieri, o... Como chama? O deepfake, o... Ah, sei, o Bruno. Sartori, Sartori. Bruno Sartori. Bruno Sartori. Aí ele falou, pô, traz o Felipe e tal. O Bruno é legal, eu quero levar ele lá no meu também. É muito legal, cara. Vou falar com o 3D. O episódio dele, assistam aí, sobre deepfake, foi muito legal. Nossa, é muito foda, ele é muito atual também, né, cara? Ele é muito foda. Mas eu fiquei muito feliz que você me chamou, cara. Pô, obrigado, cara, mas você veio só porque faltou, gente. Brincada. Eu sei disso. Não, não é? Eu sei disso. Eu me trocou com o Murilo Couto. Eu troquei, realmente você quebrou um puta galho, cara. Quero o Murilo hoje. Eu tô em casa, fazendo obra, vendo que trabalhar eu posso. E até perguntei assim, não tem problema, tá você num dia, o Pyong, no outro, dois mágicos? Não, agora ele é epinólogo. É, não, é ex-BBB, epinólogo. É, então tranquilo. Eu também não tenho nenhuma rusga com ele, assim, de tipo, se estiver no mesmo lugar, não vou brigar com o cara. A galera acha que briga de YouTube é sair na mão. É briga de mágico, sabe aquelas coisas de... Era essa daqui, mas faz o olho, eu ia perder a briga. Era pra estourar espuleta. Aí, tá vendo? Eu quero um desse, cara. Eu quero um negócio desse. Não, você rosqueia e põe as espuletas, só que tá sem rosca, então fica andando, então não dá o baque pra... Entendi. Ô, Rodrigo, eu vou aí trocar essa varinha que eu comprei com você. Diretor, diretor, diretor. O que mais? Estão pedindo um rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, ele tá pedindo a live do Two Cards Monte. O que que é isso? Ah, a live do Two Cards Monte? É uma mágica, na verdade. É a mágica, a mágica do Two Cards Monte. Ah, mas essa eu já ensinei umas 87 vezes no meu canal, eu acho. Ele flodou o chat aqui pedindo isso. Não, mas tem no meu canal lá, eu fiz, eu fiz... Explica o que que é a mágica. É a mágica, eu ponho duas cartas na sua mão, elas se transformam em outra. Mas eu quero fazer umas coisas diferentes. Então vamos outra, enquanto ele vai procurando. Eu vou fazer uma com outra aqui, ele pedindo pra você fazer a mágica que você descobre o nome que o Vilela tá pensando. Ah, mentalismo? Cara, eu não lembro de ter feito essa alguma vez na minha vida. O cara tá inventando coisas aí. Tem como, mas eu teria que me preparar. Tem, tem. Tem como eu... Não, mas não tem uma mágica que descobre o que o cara tá pensando? Tem, tem algumas. Mas é por perguntas? Tem que fazer perguntas? É, tem todo um preset, tá ligado? Não é só... Aí, o cara tá insistindo aqui, o Gabriel Carvalho, pede pra fazer o Two Cards Monte. Please, man. Please, man. Please, man. Please, man. Ok, man. Mas essa eu já ensinei lá no canal. Não, vamos outra, vamos outra. Eu quero fazer uma mais legal. Quero fazer uma mais legal. Mais legal, uma mais legal. Vou ficar uma de pé aqui um pouquinho. Vou tirar aqui. Você pode ficar sentado. Tá bom, tá bom. Só vê aí, diretor, você vai enquadrar aí. Cortou a cabeça. Não, eu vou... É igual aquela machuca da galinha. Nós vamos aqui, ó. Eita porra. Eu vou ficar sentado mesmo. Tá bom. Não vai dar nada. Ó, isso aí é... Eu sei o que você pensou. Eu sei o que você pensou. Se é pra colocar o pinto aí, eu não vou colocar. Eu quero desmontar pra mostrar pra vocês, tá? Segura. Tá, olha aqui. Quem só tá ouvindo é uma caixa, um tipo de uma moldura com uns buracos dentro que ele tirou. Isso aqui é uma guilhotina, tá? É uma guilhotina? É, eu só quero mostrar que ela realmente tá funcionando. Você escutou o que ele falou? Não. Você escutou o que ele falou? Papo pinto? Não. Glory Rose. Glory Rose. Sabe o que é isso? Não. Esse cara é um cara do swing, o sogrinho aí, sogrão. Putz, eu não podia falar desses termos aqui. Mas tudo bem. Mas bem que a idade deles é bom. Era que é bom o quê? Que é bom o quê? É casa de swing, sogra. O pessoal vai lá de casal e troca o casal. Era bom se pudesse trocar por um Playstation 5. Você vai lá e leva a mulher e, porra, já pensou, meu sogro? Leva a minha sogra e troca por um Playstation, por uma moto nova. Mas não pode, tem que trocar por outra mulher. E tem um negócio lá que chama Glory Hole, que é uns buracos maiores que esse. Você coloca o pipi. E quem tá do outro lado, você nem sabe quem é. Não é. Mas é tipo uma pescaria. Você coloca lá, assim. Você fica esperando alguém aparecer. Eu não mordei lá. Alguém vai olhar. Hum, que pintão. Rapaz, esse eu quero. E aí eu olhei isso e ele lembrou. Diz, como eu sei, eu já fiz show em... Caralho. Já fiz show, cara. Já fiz show de casa swing. O máximo que eu fiz foi show em casa... Puteiro. Não, era tipo de drag queen, tá ligado? Era um rolê de drag queen. Ah, mas é normal. Não, normal, normal. Era até uma... Conheci a menina que me chamou, a drag que me chamou, eu conheci ela no Qual é o Seu Talento quando eu fui lá, tá ligado? Ela curtiu. Nesse lugar, não. O lugar onde você fazia o show era tipo uma danceteria. Depois tinha uma portinha e lá era putaria. Aí tinha esses negócios. Aí a gente foi conhecer, óbvio. Eu sou... Ah, não. Se eu tivesse no... Você não faz show, você não vai querer conhecer? Eu conheceria pontos, mas eu não sairia de casa pra ir. Eu sou muito... Não, eu também não. Eu sou muito padradinho nessas coisas. Oitador. Não, eu não julgo também. Eu acho até que eu sou cabeça fechada demais. E lá é tipo rodígio de carne, não é? A pessoa vem com... Maminha? É. Não sei o que. E você só faz sim, quer ou não. Você pode passar. Não tem aqueles negocinhos de verde e vermelho? Eu não dou conta. Porque falaram que a galera não avança em você. Que é tudo educadamente, não é? Ah, deve ter as regras também, né? Não, tem uma... Cara, tinha uma cama lá. Você já viu isso daí, diretor? Uma cama com trocentas pessoas. Sei lá, tinha umas 30 pessoas peladas. Uma em cima... Parece que alguém falou montinho. E todas pularam e a galera lá, cara. Como é que abre um negócio desse com flexibilização? Agora não tem, né? Não, então. Mas aí as pessoas que estão lá já estão justamente para pegar a imunidade, né? Você vai lá para pegar uma imunidade, porque você pega todas as cepas, as variantes. Você pega a imunidade. Com todas as variantes disso. Não só de... Coronavírus é o mínimo. Cara, o corona não entra lá. Não, ele está de boa. Aqui, ali está a vacina para ele. Mano, tinha um corredor lá, escuro. Tudo isso, muito escuro. Eu tinha medo de colocar a mão na parede e parecer que tinha passado quiabo, sabe? Quando você fala, ai, será que o pessoal passa o pinto? Você fica pensando. É igual motel, sem posto, em nada, né? Cara, e um amigo meu falava que ia em motel ficar passando pinto nas maçanetas. Eu falei, cara, você é doente, cara. Você fica passando pinto em tudo, no abajur. Olha a diversão do cara. Para quê? Se ele tiver sete anos de idade... É, até entendo. Eu até fiz também. Mas vamos lá. Estou me enrolando a máquina. Ele tem esse glory hole aqui. Ó, e aqui a lâmina. Quero que você examine. Mas eu não posso colocar a mão. Pô, ótimo. Não vai cortar? Não, você não pode fazer assim, né? A lâmina fica embaixo. Ah, aqui embaixo. Isso, isso, isso. Pô, o diretor me chamou de burro mesmo. Ele vai cortar a banana ali. Ele trouxe a banana. Cadê a banana? Ah, não. É cenoura. Cenoura. Vamos lá aqui. Ai, caceta. Não vou colocar o dedo aí, não, velho. Vou deixar esse lado só para... Vou colocar o braço. Não cabe meu braço aí. É verdade. Podia colocar a rola do diretor aí. Eu só quero mostrar... Eu só quero mostrar primeiro aqui que está cortando. Cadê a cenoura? Eu não tenho essa confiança, não. Vamos pegar uma aqui. Tá. Só para mostrar que corta nos dois buracos, tá? Ai, cacete, velho. Eu já fico... Eu conheço. Você corta nos dois buracos, eu estou ligado. Você conhece. Corta para os dois lados. Não, nos dois buracos. Só para... Vamos ver. Só para... Não, vai para a câmera. Como que está? É melhor essa? Assim, ó. Está acontecendo duas rolas mesmo. Está na aberta? Para fora. Minha sogra está aí, rapaz. Ela está acostumada com isso. Ela conhece. Eu tenho a casada há 50 anos. Vamos lá. Vai. Porra! Está afiada, né? Eu não vou colocar o dedo. Não, muito bom que está afiado. Por quê? Porque chegou ontem para mim lá em casa essa guilhotina. E veio sem manual. Então não dava para eu saber se estava... Tá. A sogra está aí, qualquer coisa. Funcionando ou não. Mas enfim. Vamos colocar aqui a cenoura desse lado. Você é destro ou canhoto? Destro. Destro. Põe a esquerda, então. Aonde? Nesse buraco aqui. Vem aqui, sogra. Vem cá. Vem cá. Põe, põe, põe. Vai ficar legal no corte. Vai ficar ótimo no corte. Vai ficar ótimo no corte. O que eu coloco, cara? A mão, a mão. Mano. Só que assim, eu vou te dar as dicas. Vai na boa, vai na boa. Eu li o manual. Eu li o manual. Você não quer vir? Você vai ficar famosa. Eu li o manual. Caio, 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 Caio. Ó, a lâmina está dando para ver aqui, né? Tá, é. Põe aí. Pode pôr. Eu não vou descer. O braço dele é muito gordo, gente. Agora põe mais para frente, que no pulso dói. Nossa. O braço é muito gordo. Ó, não tenta isso em casa. Tem que falar, né? Não é TV, mas... Deixa eu melhorar o ângulo ali. Pera aí. Calma aí. Pera aí que o... Não, não. Fica aqui. Fica aqui. Não vou abaixar. Não vou abaixar. Deixa eu melhorar o ângulo. Só sente aqui, ó. Se tá encostando. Ah, tá. Para. Não, eu não tô fazendo ainda. Eu não tô fazendo. Tô esperando arrumar a câmera. Chama o Spook, cara. Eu prefiro o espírito obsessor aqui, velho. Aí. Foi mais para frente um pouquinho a mão. Aí, aí, aí. Tá sentindo? Claro que eu tô sentindo, né, velho? Tá gelado esse negócio. O pior é que... Não vai rápido. É que no... Não vai rápido. Não, não vou abaixar. Eu não vou abaixar. É que no manual fala que, assim, não é para a pessoa sentir a lâmina. Para. Não, não, não. Velho, vamos... Ai, cara. Que pariu. Ai, cara. Ai, mano. Vai cair o braço. Não caiu o braço? Ai, por que que eu... Ai, que raiva, cara. Tira. Ai, tá com defeito, rapaz. Mano, esse barulho, cara. Tá com defeito. Tá com defeito. Eu vou jogar fora. Quebrou. Vem dando risada a mim e você aqui. Quebrou aqui o negócio. Cara, é um negócio gelado, velho. Ai, que desespero. Ah, tá sem corte. Eu não brinco mais também. Mano, cara, esses negócios não podem. Por que que nessa hora vocês não vieram? Quebrou de verdade mesmo. Ah, arregou, arregou. Ah, o Caio arregou. O braço. O tamanho do braço. O tamanho do braço, hein. Não, mas é que eu não sei se dá pra ver, mas... Mano, dá um negócio ruim, cara. Um negócio ruim. E ainda a mão que eu escrevo, a mão que eu... Né? Eu falei pra você por a esquerda, né? Você falou? Falei. Puta, ainda... Não falei? Melhor por a esquerda? Aí ele pôs a direita e eu falei... Ah, vamos de direita mesmo. Cara, eu expliquei. Vamos pro chat aí, puta mágica. Foi bom essa aí, hein? Foi boa. Você também ficou tentando descobrir como que é? Não, não. Eu vi a cenourinha cortando ali do lado. É, cortou a cenoura e não cortou a mão, né? É, cortou a cenoura e não cortou a mão. Não sei se no ângulo deu pra ver bem a cenoura caindo, mas cortou. Porra! Eu fiquei cuidando do braço do Rogério. Ficou todo marcado. Ah, mas você sentiu alguma coisa aí no braço? Eu senti muito medo, cara. Muito medo. Eu sofro por excedência. Eu realmente não tenho com quem treinar essas mágicas. Meu pai, ele não põe de jeito nenhum mesmo. Ele não confia nem até hoje. Chama minha sogra, cara. Minha sogra tá aqui esses dias pra isso. Ela, ela... Olha assim, ó. Tá até com roupa de assistente de mágico, olha só. Ela faz todo o negócio assim, sabe aquelas coisas? Cara, assistente de mágico é muito legal, né? Porque ela... Ela sabe as mágicas. Não sabe? Sabe, sabe. Às vezes ela tem que saber mais que o mágico, né? Quem faz, às vezes, a mágica é só assistente. O mágico só tá encenando. Cara, sabe o que eu acharia legal fazer um quadro de, tipo, o Porta dos Fundos, que dois mágicos que brigam e aí o mágico bêbado vai na apresentação do outro e fica contando as coisas. Ou então... Agora essa mina é gêmea da outra, que vai sair lá. Ou então tá os negócios preparados na mesa do mágico, você vai lá e mexe em tudo assim, para que ele começar a cortar a mulher no meio de verdade, mano. Caralho. Essas mágicas aí... Levitação, por exemplo. Levitação é legal. Levitação é legal. É? Mas você faz essas mágicas mais grandiosas também? Não, não. Eu gostaria de fazer, só que é muito caro, né, cara? Tem que comprar as paradas. E não só comprar, você vai apresentar isso aonde? É. Ah, no teatro, tá. Uma vez por semana, você vai fazendo o mesmo teatro na mesma cidade? Não vai rolar. Tem que viajar. Como é que você viaja com tudo isso de equipamento? A gente tinha um mágico desse, não? O Issal fazia muito, né? Era o cara do... Tem o Oriental Magic Show também, que é um trio, né, que é os caras que pintavam a boca de preto, lembra? Vinha muito na Eliana. Por que que mágico às vezes se chama de ilusionista? É diferente? Que eu acho mais bonito. Ou é só porque é mais pomposo? É que assim, se você perguntar para o Issal, ele vai falar, eu sou ilusionista, eu não sou mágico. Tem uma diferença semântica ou não? Não. Para mim é sinônimo. 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 É que as pessoas, alguns mágicos lidam... Eu acho que começou até pelo público. O público começou a achar que ilusionismo era esses shows de grandes ilusões, elefante, caixa, palco, luz. E mágica é festa infantil. E aí a mágica começou a ficar, não banalizada, mas começou a ficar não queimada também. Mas você entende? Tipo... É. Ah, o mágico é aquele que faz o aniversário do meu sobrinho, o ilusionista é o Copperfield. Entendi. Sendo que na verdade é a mesma coisa. E aí os mágicos, alguns começaram, não, porque eu sou ilusionista, eu não sou mágico. Cara, é a mesma coisa se você falar, eu sou... Comediante, humorista? Não, eu sou pediatra, mas não sou médico. Ah, tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo pediatra é médico. Na verdade não, né, porque... É uma especialidade. Nem todo médico é pediatra. Todo mágico é ilusionista e todo ilusionista também é mágico. Ah, então é diferente. Então é diferente. O que mais, diretor? Você conheceu o Mr. M? Conheci, cara. Ele é um cara bem bacana, gosto muito dele, mas eu não concordo com tudo que ele fez, tá ligado? Como assim? A maneira que ele revelava as mágicas eu não acho legal. Por quê? Muito diferente da maneira que eu faço. Porque você assistiu o Fantástico simplesmente para sanar a sua curiosidade. É. E quando você sana a curiosidade da pessoa, acabou a mágica. Ele tinha que fazer aquilo e fazer uma coisa a mais, você acha? Não, ele tinha que ensinar mágicas que as pessoas em casa poderiam fazer. Ah. Entendeu? Que aí ele estaria ensinando a mágica. Que tem a diferença entre ensinar e revelar. Ele só revelava. Ele só revelava a mágica. Ele não ensinava. Tudo bem. Uma coisa ou outra, até eu já fiz no canal do Vinheteiro uma vez. Era ele tocando piano e eu do lado fazendo mágica. Eu fazia uma mágica, ele olhava pra mim, pegava na minha mão, ensinava, mostrava o segredo, jogava fora. Eu até me arrependo um pouco desse vídeo, mas ficou tão engraçado. Tem dois caras que fazem isso, que viralizou também, né? Uns coreanos, né? Ele queria fazer igual. Eu acho muito legal pelo humor, mas eu tinha que ter tomado um pouquinho mais de cuidado com quais mágicas eu ia fazer ali. Eu ensinei uma ou outra que eu não deveria ter ensinado, sabe? Não deveria ter revelado, na verdade. Mas o Mr. M, cara, ele... Só que sem querer ele foi muito bom pra mágica. Porque os mágicos tiveram todos que se reinventar depois dele. É. Os mágicos faziam... Ah, o coelho na cartola. Joga fora. Não o coelho. A mágica. Sim. O coelho... Você quer jogar fora também? Não sei. Aquela... Você viu aquele filme dos dois mágicos? Aquele que eram dois concorrentes dos mágicos lá? Eu acho que é o... Prestige. O Grande Truque. Prestige. Muito bom. Que é com o ator do... Era o Batman e o Wolverine. É isso, isso. Aquele filme é o melhor filme de mágica. E é um dos melhores filmes do mundo pra mim, cara. Aquele filme é sensacional. Do Nolan, né? Que é do Nolan. E eles falam que a mágica é sempre em três etapas, né? Que é... Se você puder pesquisar aí... Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é... Prestige é uma das etapas. Que você faz a promessa, né? É a promessa. É o não sei o quê. E no final você meio que tira a certeza. É, você volta. É só ele pesquisar e depois ele fala... Eu não lembro direito. Eu tava pra assistir esse filme esses dias... Eu quero ver de novo, cara. É. Eu tava pra assistir esses dias porque eu queria fazer um vídeo dele. Só dele. Faz, é muito bom. Mas aí... E ele entrega... No começo do filme ele já te dá o final sem você perceber. Você não percebe. Você não percebe, cara. É muito bom. É muito foda. Porque é aquilo que ele fala no filme. Já tá tudo lá. E ele brinca com a questão da Tesla também, né? Mas ele fala assim... Você tá prestando atenção mesmo? Tipo... É porque o grande lance da mágica que eles falam é você distrair a atenção, né? E aquilo lá, cara... Toda vez a pessoa vai estar prestando atenção no lugar que não é pra ela prestar atenção. É por isso que a assistência... Quando você começou a mexer no baralho, aquela hora lá, procurando as coisas. Isso é distração. Não tinha nada a ver, tá ligado? Distração. É o momento que eu posso pegar uma coisa no bolso. É o momento que eu vou... Que eu vou... Que a gente fala carregar, né? Se eu tenho alguma coisa guardada ou que eu preciso sacar. Entendi. Então ela tá carregada, eu preciso sacar. E no momento você tá examinando o baralho. Ou, quer examinar o baralho? Quer embaralhar? Fala o que você quiser. Enquanto isso, eu tô preparando aqui. Tá ligado? É por isso que as assistentes eram bonitas ou são bonitas. Também. Pra atrair a atenção dos caras. Sim. Ah, é... Também não só por causa disso. Era por isso, mas também porque... A questão de machismo na época. Você não vê mágica mulher quase. É mesmo, é difícil. Muito pouco. Muito pouco. É verdade, cara. Por questão que é uma profissão totalmente masculinizada. Desde antigamente. Cartolo, fraco. Mulher não usava cartolo e fraco. Vou te explicar. Por que ficou conhecido o mágico? Essa caricatura de cartola, fraco, sapato, pomposo. Porque na época que a mágica se popularizou no mundo, essa era a vestimenta naquela época. Dos caras de grana. Das pessoas, de todo mundo. É, quem frequentavam os... Aristocracia. Exatamente, que eram quem frequentavam os teatros. Entendi. Então, o mágico tinha que se vestir igual à plateia dele. Porque ele não está nem inferior, nem superior. Os mágicos pararam tanto no tempo que usa a mesma roupa até hoje. Que não faz mais sentido. Tem mágico que vai fazer festa infantil no Rio de Janeiro, com 43 graus, de fraco e cartola. Faz o menor sentido. Eu estou de regata aqui porque está calor pra caralho hoje. Mas eu acho que o mágico tem que se vestir conforme a plateia. Você vai fazer num evento de empresa, empresarial, com os caras vão estar de terno, gravata? Você pode de camiseta? Pode. Você pode botar um blazerzinho pra ficar mais igual à galera? Também pode. Vai se apresentar. Ou também foda-se. Vai de regata, vai estilo Cruze Angel, entra com uma Harley Davidson dentro do palco, foda-se. Vai no swing fazer show. Mas assim, a questão do mágico com o fraco e cartola... Vai com a varinha pra fora. Já passou, cara. E isso só fortalece aquilo que eu tinha falado pra você no começo. De, ah, o mágico é o carinha da... É o distanciamento. É o distanciamento, é o superior, é não sei o que lá. Cara, não põe fraco e cartola. E você sabe por que ele usa fraco e cartola? Eu sempre conto isso, hoje em dia também, que é pra esconder as pombas. É. É. Era isso, né? Só que não é pra fazer mágica com pomba. Porque machuca, tá ligado? Não é fazer mágica com animal. Machuca o animal mesmo? Machuca. Pode não machucar, mas não é legal a pomba ficar 30 minutos dentro de um envelope de tecido que você coloca dentro da gola do seu paletó, que ela fica presa ali, que depois você vai arrancar com o dedão, que tem um fio de nylon, que você encaixa no dedão, puxa, ela vai sair atrás do lenço. Ela tá dentro de um envelope da cor do lenço, então você faz ela aparecer. E eu tô contando, eu tô revelando essa mágica sim. Pra parar mesmo. Que é pra parar. Não é pra fazer mágica com pomba, velho. Não é pra fazer mágica com coelho. É. Porra, posso pegar teu cachorro, deixar ele 30 minutos dentro, preso numa caixa? Quieto. Tem mágica com sogra? Você tá... Ele tá... É a quarta vez já, né? Ela tá aqui. É a quarta vez. Deixar ela escondida num lugar e falar assim, ó, mágica é só amanhã, você tem que ficar aqui preparada. Vocês chegaram quando? Quando que vocês estão aqui? Chegamos... É, terça-feira de carnaval. Terça-feira. Ah, já tá na hora de ir embora já, né? Amanhã eles vão. Amanhã. Tá bom. Tá vazando. Tá vazando. Eu adoro ela. A gente fica zoando, mas eu adoro, cara. Não, mas eu tô adorando ele já e mal conheço. Faz um bolo maravilhoso, né? Ah, já vai na comida, né? É. Aí fica fácil agradar, né? O problema é que ela fica passeando de calcinha e sutiã aqui em casa. Eita, faz live. Ela para na hora. Aí é... Abre e fala, ó... Tô brincando, ela anda com essas roupas aí, tá o meu sogro aí. E agora tá legal porque tem um quarto pra eles, então ele já vem, já tem um lugar preparado. Ah, tá. Isso é a melhor coisa. É, porque antigamente era complicado, né? Tava com a minha mulher que queria transar, tinha que transar baixinho pra não acordar. Minha mulher, né? E aí... Eu já não tenho quarto de hóspede em casa que é pra ninguém dormir lá mesmo. É? Ah, não quero. Não, mas aqui eles pintam, plantam... Cara, eles vêm aqui trabalhar, então o que eu vou reclamar, não é? Vem aqui fazendo... Meu pai também vem aqui, vem ficar arranjando coisa pra fazer, cara. Meu pai nunca me visitou na vida. É mesmo? Eu que tenho que ir lá. Ele não gosta de vir em São Paulo. Onde ele mora? Ele já ou... Não pisa em São Paulo. Mas não é assim, ele vai pra Ubatuba... Não, meu pai não gosta de São Paulo, mas aqui em casa ele vem. Meu pai não gosta de dirigir em São Paulo, então se ele precisar dirigir em São Paulo... Nem dirigir, eu já falei pra ele, a mãe vai dirigindo, eu põe no GPS pra ela. Eu não gosto. Tem medo. Mas é ruim dirigir aqui com a moto, vocês não sofrem aqui? Ah, não, é difícil. A marginal? É? Você curtiu? Ah, eu demorei pra acostumar. É que eu venho desde... Desde que eu tirei carta, eu já venho pra São Paulo sozinho, eu sempre liguei o foda-se, mas uma pessoa que sempre dirigiu no interior, vem pra São Paulo e sofre. É doideira. Principalmente a marginal, essa questão das motos, que você tem que deixar, eu nunca vi isso na minha... Desculpa, ô motociclistas, mas eu não tenho que deixar um espaço pra vocês passarem, tá ligado? Não, tem que ocupar o mesmo espaço que um carro. Se você tá atrás de mim, a preferência é minha, eu tô na tua frente, eu não tenho que dar espaço pra você passar. Só que assim, eu falo isso, mas eu dou espaço, porque se eu gosto do retrovisor no meu carro custa caro. Mas assim, eu não sou obrigado a te dar o corredor, tá ligado? O que é o que? É cair de pé e correr deitado. Moto queiro. Exatamente. Pô, tô fudido. Os caras são casca-grossos. É, a gente te adora. Eu amo você. A gente adora. Eu tô tirando carta de moto, pra você ter ideia, porque eu quero comprar uma Harley. Eu também quero tirar carta de moto, porque ele tem uma moto legal aí. Então, eu quero fazer uma série pro meu canal, que eu tive que dar uma pausada. Um, porque a Harley Davidson não me responde, eles são uns cuzão do caralho. Foda-se, tá? Eu não quero mais papo com vocês, mas a série vai ser... Entra, vai na Honda. Quero mais. Não, eu quero a Harley, isso que é o problema. Você não queria uma Shadow? Não, eu quero a Harley. Eu quero fazer uma série pro meu canal, de eu indo em motoclubes do Brasil, fazer mágica pros caras. Porra. E o meio do caminho, filmagem cinematográfica, uns bagulho da hora e tal. Drone. Drone pra caralho, e eu de Harley. Porque, cara, a Harley tem a ver com o meu estilo, rock and roll, tem a ver com mágica, dá pra fazer mágica com ela, dá pra fazer ela sumir, dá pra fazer um monte de coisa. Viajar o Brasil e tá fazendo mágica pra esses motoclubes, que é um cenário que não tem no YouTube. Ah, puta ideia legal. Cara, o Brasil tem vários motoclubes gigantes e a gente não faz a menor ideia de como eles funcionam. Tipo, se eu não me engano, o Abutres é ou o maior ou o segundo maior motoclube do mundo. Ah, é? Tem essa? Tem os dragões, né? Os insanos. Não, mas no Brasil o Abutres é o maior, né? É o maior, é o maior. É, ele sempre faz viagem com a turma, né? Vocês pegam um monte de moto e saem por aí. Eu já falei pra ele ir pro Atacama, cara. Eu acho sensacional, cara. Sensacional. E eu quero... Eu queria fazer com o patrocínio da Harley, óbvio, pra ter mais... A vena. Até mais condição de fazer uma série mais bonita, contratar uns câmera pra viajar comigo e tal. Mas eu quero ir no perrengue também, vai ser da hora. Eu vou comprar... Eu tô tirando a carta de moto. Tô aprendendo. Nunca tinha guiado uma moto na vida. Eu nunca dirigi também. Tô tirando. É tranquilo. Faltam umas cinco aulas. Aí, acabando... Eu preciso terminar de pagar meu apartamento. Tô quase. Preciso terminar de pagar os caras do meu podcast do estúdio lá também. Preciso pagar. Acabando isso, eu vou comprar uma Harley. Nós vamos viajar o Brasil aí e vou gravar tudo, velho. E vou comprar um drone também, porque eu bati com o meu na parede do prédio. É, o meu eu perdi. O meu eu bati na parede do meu prédio. Meu? Eu fui querer guiar ele do meu quarto. Ele ficou louco, começou a voltar na minha direção. Ele ia arrancar meus olhos fora. Aí eu mexi no negócio assim, ele bateu na janela e caiu do nono andar. O meu não, eu fui dando ele de rézinho, porque ele não tem sensor atrás, né? Pelo menos o que eu tinha, não tinha. É, o meu também não. Ele bateu numa árvore na mata, perdi ele no meio da mata. É foda. Drone é foda. Você já tem que comprar sabendo que você tem que ter outro dinheiro guardado pra comprar outro, você perdeu. Vai ser legal, cara. Essa série vai ser legal. Tem mais alguma magiquinha aí pra gente pular lá pro chat? Cara, eu quero fazer uma legal com você. Não, nada de cortar braço, lambuzar. Mas como? Você tira também baralho do cu, né? Esse baralho vai ficar na mesa aqui o tempo todo. Tá. Eu só preciso, antes de vir pra cá, eu peguei uma carta desse baralho e virei ao contrário. Tá. Que carta foi? Não, eu vou saber. Me fala. As de copas. As de copas. Isso. Virada no meio do baralho. É. O que? Você tá rindo. Tem certeza? Não, não tem. Olha isso. Se liga. Dá pra ver aí ou vira mais pra câmera? Tá vendo que tem uma carta virada aqui? Que eu deixei virada ela desde que eu saí de casa. É. Pega ela. Ah, não, velho. Cara. Você forçou aí eu falar alguma carta? Não. Você falou que você fez isso. Você não vai ensinar como que é essa mágica? Ela funciona duas vezes? Funciona, mas... Qualquer carta que eu falasse ia funcionar? Qualquer carta que você falasse. Porque eu não pensei no ice. Não sei, eu não posso ficar te dando muita informação também. Mas na teoria ela funciona com a carta que eu pensar. Eu nunca faço uma mágica... Você... Vilela, eu nunca faço mágica que eu não tenho 100% de controle sobre ela. Ah, entendi. Então se eu tô pescando... Não, eu vou tentar forçar ele. Não é 100% que você vai me falar a carta que eu quiser. Eu tô pensando se você me sugeriu alguma coisa que eu escolhesse as... Existe isso. Mas não foi. Mas eu não gosto porque nunca é 100%. É. Entendeu? E eu não tenho saída. E eu fiz aqui nu e cru pra você. Tem uma carta virada. Não tem? Tem. Qual que é? Tal. Vamos lá. Cara, essa é a mais impressionante, velho. Essa foi boa. Tem mais aí? Tem mais aí? Tem mais uma. Cara, impressionante isso, velho. Essa foi boa. Foi boa. Tudo bem. Se eu visse isso na internet, eu ia falar... Ah, tá. O cara combinou, mas eu não tô combinando. Mas aí se fosse eu ia falar quatro de paus. É? Você gosta de paus, né? E de quatro também. Ó, cartas diferentes, tá? Tá. Você vai escolher... Quer escolher olhando pra não achar que eu tô te influenciando? Mas você vai ver a carta que eu vou escolher? É, não tem problema. Ah, tá. Escolhe você, vai, o diretor, que é o mais cético. Mas como é que ele vai escolher aí de longe? Sei lá. É que esse baralho não tá completo. Pode ser que você fale uma carta. Se você fizer assim, ele consegue ver ela. Escolhe uma, meu diretor. É essa aí. Qual? Você não sabe? A do lado. A do quê? Essa que tem um reizinho aí, meio com meia vermelha. Essa aqui? O valete de copas. Isso, pode ser essa. Eu vou pedir pro Vilela assinar o nome dele? Na carta? Pra eu não trocar por uma carta duplicada? Sei lá. Essa aí teve uma parecida, né? O Dolenz? É. Alguma coisa que ele também era assim. Eu não vou assinar. Posso desenhar uma rola? Faz o que você quiser, cara. Desenha uma rola do diretor aqui, ó. Que aqui tá sangrando, ó. Eu tô vendo aqui, ela tá com 3,5 cm. Confere. É, isso aí mesmo. É, aqui, ó. Isso aqui não é o pelo, não. É o sangue. Eu peixapinha no pelo. Ah, tá, tá. Ficou bom. Ficou bom, né? O sangue escorrendo aqui. Ficou, ficou. Vilela, vou fazer o seguinte. Eu preciso da sua mão agora, tá? Eita, colocar a mão. Estende a sua mão aqui assim, tá? Assim. Eu vou pegar a carta do diretor, com a rola do diretor, eu vou deixar na sua mão. Cobre com a outra mão, não deixa eu chegar aí perto. Eu vou pegar outra carta que tá aqui em cima do baralho, um as de espadas, tá? Completamente diferente. Uma é uma figura vermelha com assinatura. E aqui um as de espadas cru, sem nada. Muito rápido, tá? Olha só. Um, dois, nada. Três. Já foi. Sentiu? Não. A carta do diretor aqui na minha mão. É, foi rápido. Você ficou impressionado, diretor? Gostei, gostei. Caramba, velho. Foi boa. Olha aqui. Meu sogro tá impressionado aí, cara. Fica com a carta do Pinto de presente. Ó. Diretor. Não, e pior que a câmera sem querer mostrou mais do que deveria, mas mesmo assim tava certo. É? É. Mostrou? Mais do que deveria? Eita, porra. A câmera mostrou por baixo a carta, mas já era a sua carta. Ah, entendi, entendi. Não era pra ter mostrado, mas mesmo assim mostrou que tava certo. Mostrou que ele tava certo. Caramba. Eu não entendi. Quando você entregou a carta, eu acho que aí mostrou. Mas aí era a carta que eu, não era a da rola, entendeu? É isso que tá falando? É. Eu não sei o que você falou. Eu não entendi, mas depois eu vejo a gravação. Eu entendi também. É, depois alguém vê. Quer mais uma pra finalizar? Vamos, vamos. Não sei como é que tá de tempo aí. Tá de boa? Pode fazer? Pode fazer. Então eu vou tentar mais uma. Você quer mais alguma pergunta? Alguma inquisição? Perguntaram aqui pra ele contar do caso que ele foi humilhado no programa do SBT. Ah, tá. É, eu não fui humilhado. Bom corte, né? Lembra do Qual é o Seu Talento? Você lembra? Que era o Miranda, o Oscar Sacomani. Saududo Miranda. Os dois faleceram, né? Os dois? Oscar? Ah, é verdade. É, o Sacomani também morreu. Também, caramba. E aí era o outro, era o Oscar, alguma coisa. Não lembro direito. E a Cis... Não lembro, não. Era uma mulher lá. Fui, fiz a mágica. Mas, cara, eu tinha 17, 18 anos na época. Muito imaturo, muito cru. Não tava legal. Não errei. Foi legal. Mas não pra passar pra próxima fase, sabe? Entendi. Era bem... E é bastante gente boa nesse programa. E aí, dois deram um verde, né? Que é pra você passar. E os quatro jurados tinham que dar verde pra você ir pra próxima fase. A hora que chegou no Sacomani e no Miranda, eles deram uma esculachada. Na época, eu não sabia. Mas hoje eu entendo. Hoje eu conheço mais de televisão. Eles já sabiam que eles iam dar não pra mim antes de eu fazer a mágica. Porque eu já tinha ido um dia antes fazer a mágica pros diretores. E eles já avaliam. Essa vai passar, essa não vai. Então eu já fui lá. Eles já sabem quantos vão passar, quantos não vão. Até pra ter um controle da próxima fase e tal. E eles falaram, fazer essa mágica aí, vir aqui e fazer essa mágica, eu também faço. Aí o outro cara, então vai lá e faz. Ele, ah, não vou fazer isso, vou acabar com o mágico aqui na televisão. E eu assim, novinho, cabelinho pro lado, maquiagenzinha de terninho assim, todo. Aí o Miranda, ah, vem muita gente boa aqui pra fazer essa merda aí, eu também faço. E pá, vermelho também. Aí eu, ah, beleza galera, valeu. O André Vasco veio me entrevistar no final, eu tô travado, tremendo assim. Fui embora. Mas tipo, não me ferrou em nada, foi legal, tá ligado? Foi super bom. Foi a primeira vez em rede nacional minha. Sempre a experiência. Sempre a experiência. Só que assim, os dois que me esculacharam morreram. Diretor, eu achei que você meio que esculachou ele hoje. Não, não. Duas vezes. Duas vezes. De forma alguma. Você deu uma gaguejada pesada agora. Não, 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 não. Eu tô aqui pra enaltecer a qualidade de... De errar e não sair do personagem. Podemos ir pro final? Você quer mais alguma... Você guardou alguma mágica pro final? Ou podemos... Dá pra fazer mais uma. Eu tenho quatro aqui. Quatro perguntas pra fazer. Não, mas quer fazer a mágica antes? Pode ser. Não, a mágica pra finalizar. Eu quero antes... Mas já acabou já as mágicas? Não sei, ele que controla aqui. Não, tem mais aqui. Vamos fazendo. Então uma antes. Vamos soltando as mágicas aí. Então vai. Vou fazer mais uma aqui. O diretor quer que você trabalhe. Eu gosto de ver o negócio acontecendo. Agora eu não quero ver a carta, tá? É porque você fala no swing também, né? Escolhe uma. É o mesmo baralho de antes, tá? Tá. Eu vou olhar pra lá. Mostra pra câmera. Eu peguei duas, peraí. Show? Mostrou pra câmera? Tá. Tá? Posso olhar? Tá. Vamos perder mais ou menos lá no meio? Eu vou fazer uma mágica que ela tem dois finais diferentes, tá? Tá. Um final é se eu conseguir achar a sua carta e o outro final é se eu não conseguir achar a sua carta. Essa é a fácil. É que se der errado, a gente finge que... Tá bom. É o seguinte. Vou deixar a metade do baralho aqui na mesa e não vou usar. Vou pegar as três primeiras cartas aqui. Uma, duas, três cartas. Se eu vou te mostrar, não me fala nada, não esboça a reação, só vê se a sua carta tá aqui e guarda pra você, tá? Uma carta, duas cartas, três cartas. Sua carta tá aqui? Não, mas você falou pra não esboçar a reação. Não, mas agora você pode falar. Sim. Tá? Então eu vou guardar o resto do baralho aqui e não vou mais mexer nele, tá? Tá bom. Então três cartas aqui, uma delas é a sua. Isso. Eu não sei qual, mas não tem problema eu saber também. Vamos lá, vou contar mais uma vez. Tá dando pra ver na câmera? Tá. Tá? Ó, uma, duas, três cartas. Olha só. Não aconteceu nada. Ah, sumiu uma. Eita porra. Qual era a sua carta? Valete de Ouros. Não era essa? Não. Sumiu. Sumiu. Pode olhar. Ver se tem alguma coisa. Vira a primeira carta do baralho. Eu vou gastar com baralho pra caralho essa semana. Não é a sua carta. Não é a minha carta. Sabe por quê? Seria muito fácil eu fazer sua carta sumir da minha mão, fazer ela aparecer no topo do baralho. Fácil. Te distraio aqui e jogo a carta aqui em cima. Sabe o que seria difícil vir nela? Aparecer no cu da minha sogra. Também. Muito mais difícil. Mais difícil ainda seria fazer ela aparecer lá no meio do baralho, olha só. Uma única carta virada ao contrário, lá no meio. Pode pegar. Dá pra ver aí, diretor, aqui? Dá? Dá. Ah, que caceta. Olha só, rapaz. Mas seria melhor se fosse... É, no cu da minha sogra. Aí eu ia ficar impressionado. Caramba, velho. Isso é um valete de ar. Que legal ter uma filha casada com um comediante, não? Deve ser uma beleza. E minha sogra, posso falar? Ela dá uns peidos altos na minha casa. Minha casa, lá pra cima, é um sobrado. Eu, de cima, eu sei que ela tá peidando, cara. Meu Deus do céu. E porque tem um surround aqui no cinema, né? Tem um... Sim, sim. E às vezes eu falo, pará, tá assistindo novela, por que que tá uns... Trovão deles? Tá tremendo aqui. Será que é o Home Theater? É o Home Theater. Ou é a minha sogra? Vamos pras perguntas, então. Prepara mais uma aí pro final. Show. Perguntas ou comentários? Perguntas e comentários. Olha lá, uma aqui do Bruno Porto. Pergunta seguinte. Felipe, se você tivesse acesso a uma grande produção, qual mágica você sonharia em fazer? Tipo, sei lá, recursos ilimitados. É, fazer. Recursos ilimitados. Elefante sumir. Eu adoro levitação, cara. Self-levitation. Aquilo que o Cooper Phil fazia, não sei se ainda faz... No show dele eu vi ao vivo duas vezes, cara. Aquilo é a coisa mais linda. Cara, eles flutuam no palco inteiro. Cara, teve uma vez que eu reagi a esse vídeo e eu chorei ao vivo, porque eu me emociono toda vez que eu vejo aquele vídeo dele. É muito foda, né? É muito bom. É muito Hollywood. É muito Hollywood, é muito bem feito. Os movimentos dele são todos extremamente calculados. Eu não digo movimento pra mágica acontecer, eu digo movimento pra te causar emoções. Exatamente. E a música também orna com todos os movimentos que ele tá fazendo. Pra quem não sabe, o Copperfield levita no meio do show dele, vai levitando em cima da plateia, vai brincando, vai brincando e depois ele pousa no palco de novo. Ah, tem um monte de cabo. Meu amigo, ele levita na tua frente aqui, ó. Essa distância, tá ligado? É lindo, é lindo, é lindo. Você conseguiu descobrir já? Não precisa falar, mas... Não, eu sei um pouco como faz, só que eu... Sempre que eu vejo alguém comentando essa mágica, eu fecho o vídeo e sabe que eu não quero saber. Ah, você que não quer que perca... Cara, a maioria das mágicas eu não quero saber como é feito. Vou te ensinar uma então, bem rápido. Vamos lá. Sim. O Jesse Pinkman faz essa no Breaking Bad. Ah, então foda-se. Esse aqui, né? É. É aqui também, ó. É. É o mais fácil. Vou fazer uma legal com você pra ensinar pra galera. Tem mais aí? Antes de... Tem mais alguma coisa? Então, é levitar, né? Você faz uma... Eu queria levitar, mas no meio da rua. No meio da rua. E sem trocadilha câmera. Sem aquelas coisas do... Eu sempre falo que esse negócio de expo, que se existisse mesmo coisa sobrenatural e os caralhos, eu ia ser o primeiro interessado na fila... Pra usar isso na mágica. Pra fazer pacto, velho. É. Você ia fazer pacto? Com certeza. É mesmo dar a sua alma pro demônio? É que as pessoas têm visões diferentes de demônio, né? Ah, é. Às vezes o demônio da igreja cristã é um... É o... O demônio, pra mim, é outra coisa. De repente é o anjo de outra igreja. Pra mim nem existe o demônio. Se ele existisse, eu já teria feito pacto com ele, entendeu? Fica aí a dica. Fica um corte legal. Aí eu fiz pacto com o demônio real, assim. Não, eu queria fazer pacto. Mas não funcionou. Eu já tentei. Já tentou? Já vi na internet lá como é que fazia. Não funciona nada. Aquele negócio de... Aquele negócio do copo, de tabuleiro ou ídia. Já viu do elevador? Você aperta um botão, vai pra não sei o que andar, não sei o quê. Vai pra outro, vai pra outro. E aí entra uma mulher loira no seu... No elevador. Me passa os números que eu tô precisando. Não entra uma mulher loira no meu apartamento. Meu Deus. A minha loira tá aí até hoje. Até assim. Peguei no elevador. Qual outra pergunta? Na escola era mais fácil. Era só você mijar e dar três descartos. E falar o nome, né? Falar o nome da loira do banheiro. Você podia falar Xuxa também funcionava. Podia? Na minha escola funcionava. É, na minha não funcionava. Tem uma outra aqui do canal do Berg. Canal do Bjerg. Deu, olá, Felipe. Conheço vários mágicos e a maioria deles fazem... Montam o cubo mágico, nem que seja o tradicional, 3x3. É que esse aqui ele gosta de fazer o jabá dele, né? Que ele é campeão baiano de cubo mágico com as mãos e com os pés. Caralho, que da hora. É o canal do Berg. Berg. É, eu acho que eu conheço ele. Aí ele quer saber o que você acha disso. Se você curte também fazer mágicas com cubos. Eu curto, mas, cara, eu aprendo a mexer no cubo, decoro. Se eu fico dois meses sem fazer, eu já tenho que... O cu do mágico. É, eu já... O cu do mágico. Aquele vídeo, né? Aquele assim. O cu do mágico. Mas eu esqueço em dois meses como é que faz. Então, para eu fazer a mágica de novo, eu até consigo a técnica de... Você jogar por trás das costas e o cubo cai montado. Você pega o cubo desmontado, joga por trás das costas e pega ele montado. Caramba, você... É uma técnica, ela é muito difícil, precisa de treino, mas eu até consigo fazer. O que eu nunca lembro é como é que monta de verdade. Você precisa lembrar como é que monta para fazer. E eu sempre esqueço as fórmulas e aqueles caralho. E eu também não tenho mais tempo para ficar... Parar uma semana, um mês da minha vida para aprender o cubo mágico. Arthur Duval. Arthur Duval montou um cubo aqui enquanto conversava comigo. Verdade. Não, eu consigo montar. Eu só não lembro direito como é que faz. São etapas, né? Você começa com o... Pode ser com o branco embaixo ou com o amarelo embaixo. São assim, tem várias técnicas. A mais básica é essa. Aí você monta primeiro os cantos. É o jeito mais fácil de montar. Aí depois você monta os meios. Aí depois você vai indo para as camadas aqui até fechar. O jeito mais fácil é quebrando mesmo. Você desmonta aqui o negócio e vai grudando. E depois você monta um por um. Exatamente. Tem uma outra aqui então. Então do João Vitor. Ele pergunta o seguinte. É o que difere os grandes mágicos como o David Copperfield dos medianos? É a eloquência, a capacidade de prender a atenção do público? E se existe espaço para esses mágicos medianos ainda? Eu queria complementar essa pergunta com... Nesse filme que a gente falou aí dos dois mágicos... O Grande Truque. O Grande Truque. Os caras, eles têm sempre um engenheiro com eles. Sim. Existe isso para esses grandes mágicos? Tem um cara que constrói as mágicas. Você acha que o Copperfield vai perder o que ele conquistou na vida inteira dele, que é ficar num hotel, num apartamento fodido em Las Vegas o dia inteiro, curtindo a vida, a aposentadoria quase dele, porque o cara está velho já. Velho e rico. E vai ficar construindo, mas não vai. Ele tem, não é só um, ele tem vários engenheiros que trabalham para ele. E tem ideia e pede para os caras se transformar aquilo. Às vezes sim. Às vezes o engenheiro só trabalha como engenheiro nos bastidores. Ele falou o Copperfield, eu tenho uma mágica nova que eu tenho show, eu criei aqui. Ou então existem engenheiros que não trabalham para um mágico específico. Ó, eu criei uma mágica. Eu apresento ela para você, para você e para você. Quanto você quer pagar na minha mágica? 5 mil? Você paga 10? Você paga 15? Faz um leilão da inversão. Você tem ideia de quanto já foi vendida uma mágica dessa? Não sei te falar, não sei te falar. Muita grana, né? Mas essa questão do público, do mágico Copperfield, do mágico mediano, tem espaço para um caralho, velho. Porque o Copperfield faz o mesmo show há 20 anos. Não deve nem aguentar. Não, eu já fui em dois shows dele, é mais ou menos, mudou o final. Ele sempre muda o final a cada 3, 4 anos, mas o começo é a mesma coisa. Ele está num piloto automático, ele faz dois ou três shows por dia. Nossa, cara. Ele está num piloto automático que você sente, da plateia você sente. Eu fui em dois. Ele está fazendo ele dar um sorriso, que era o momento de dar o sorriso. Sabe que está tudo mecânico, tudo decorado. Às vezes você olha e fala, não é que não é um sósia dele? É um boneco, né? Ele contratou um sósia para ele ficar de borra. Já está milionário, não precisa mais disso. Mas ele continua fazendo, acho que é ele. Agora, se tem espaço para mágicos medianos, tem para caralho, velho. A internet tem espaço para todo mundo. Cara, o TikTok, é que eu não vou... Eu tenho 29 anos, eu não vou ficar trabalhando de graça para o TikTok, postando coisa lá todo dia, para ter 7... Vídeo meu com 7 milhões de views no TikTok. Sabe quanto eu ganhei? Zero. Nada. Nada, tá ligado? Meu TikTok inteiro, acho que passa de 50, 100 milhões de visualizações, eu nunca ganhei um centavo lá. Ah, mas é vitrine. Vitrine para quem, tá ligado? Tem para quem? Para um ou outro que bomba muito lá, igual aquele Mário. E vira o resto, cara. O que quer ganhar dinheiro é Instagram, é YouTube, é Facebook e tal. Um pouquinho Twitter. Agora, TikTok não. Enfim. Mas se você quiser, cara, você consegue explodir no TikTok e depois ir para outros lugares. Então, você explode no TikTok e usa isso para divulgar seu show. Você explode no TikTok e usa isso para divulgar seu canal no YouTube. Mágica, hoje, para a internet, cara, está bombando muito nesses formatos Reels, TikTok. Eu posto Mágica no meu Reels lá dá 30, 40 mil views. Eu tenho 50 mil, 60 mil seguidores. No YouTube, que eu tenho 1 milhão, eu posto vídeo e não bate 10 mil. Caramba. Então, essas novas redes sociais são o formato perfeito para a Mágica. Por quê? O que a rede social pede? Que a pessoa assista, que ela dê like, que ela comente, que ela assista de novo, que ela compartilhe. Mágica é tudo isso. O cara assistir uma vez, ele vai assistir de novo. Ele vai assistir de novo até ele pegar. O TikTok vê isso e fala, caramba, isso é o melhor conteúdo que tem. O cara fica aqui o tempo inteiro. E aí, se ele descobre, ele comenta. Se ele não descobre, ele comenta também. Se ele acha que descobre, ele comenta também. O que mais tem nos meus vídeos é gente que acha que descobriu. Ah, é? É tipo o diretor aí. Cara, que público chato deve ser um público diretor, né? Nossa, imagina. Olha lá, olha lá, olha lá. Está no bolso a carta. Uma plateia só de diretor, cara. Que isso? Eu sou o melhor público que existe. Eu sei por que é isso. Porque ele era diretor de filme pornô. Então ele está sempre prestando atenção no que as pessoas estão escondendo. Tem um truque no filme pornô que vocês nunca iriam suspeitar na vida. Você pode revelar? Agora eu fiquei curioso. É, eu também fiquei curioso. É a ejaculação falsa. Ah, não, mas isso eu já percebi. Como assim, cara? Porra! Ainda mais quando ela nem aparece, né? Como assim? Quando é aqui, é a menina... Não, você fala que tem corte, é isso? Tá, 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 tá. Não, porque tem uns caras que... Não, a gente tem um creme lá que a gente prepara que fica igualzinho. É, não, mas tem... Você sabe qual que é a fórmula desse creme, hein? Claro. O que que é? Ah, não vou revelar. Não vou, é segredo dos segredos da profissão. Ah, porque se eu souber, eu vou vender no mercado mesmo. Tem gente agora que está até essa hora só para saber esse negócio. É, não é, é uma mágica. Ah, não, tá certo. Um ingrediente você não pode... É creme de barba ou o que é que usa? Não, não, é uma mistura de dois ingredientes que a gente faz na hora, assim. Óleo de coco? Você não vai falar mesmo, diretor? Não, não vou, é segredo. É, tem que manter aqui a profissão, né, porra? Senão acaba mais... Eu vou descobrir essa merda. Leite condensado... Acaba mais. Se eu descobrir, eu te mando, você conta no próximo aqui. Me manda, por favor, cara. Olha que frescura agora. Deixa para mim. Ah, é preciso aqui, né? Tem que manter aqui a postura. Aqui, ó, estão perguntando aqui o Léo. Está perguntando o seguinte, se você já analisou vídeos de mágica que dá errado e o assistente se machuca ou se dá mal. Já, já. Ah, é? Tem uns vídeos no meu canal antigos, até eu comecei a ter problema com isso, cara, porque os vídeos mais da hora do mágico se fudendo é uns que ele se machuca, tá ligado? Então, mas não é filmagem oficial, claro, né? Não, às vezes é da plateia, mas às vezes o YouTube encana porque às vezes aparece sangue, umas coisas assim. Mas eu quero voltar a fazer... A galera está muito brava comigo porque eu abandonei um pouco o meu canal e eu estou numa crise de identidade porque o meu canal tem muita criança que chega por causa da mágica. Mas elas gostavam de mim até o momento que eu fazia um personagem legalzinho. E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma mágica aqui hoje. Eu não aguento mais fazer esse personagem. E é por isso que eu estou criando o podcast. Eu quero trocar ideia com uma galera, fazer mágica com uma galera e usar os cortes, mandar os cortes das mágicas para o meu canal oficial e tal. Mas eu não aguento mais. E o meu canal, ele só se sustenta se eu ensinar mágica para a galera. Se eu fizer um vídeo falando de Big Brother, não vai ter view. Se eu fizer um vídeo falando que... O que dá view? Se eu fizer um vídeo chorando, igual eu fiz outro dia, assim... Chorando? Nossa, eu já estou indo longe. Eu fiz uma live outro dia para falar, ó, galera, não dá mais o meu canal. Eu estou trabalhando igual um filho da puta. Posto vídeo aqui. Estou com obra em casa. Tenho que limpar tudo para gravar o vídeo. Gravo, edito, posto. 5 mil views. Aí desanima. Puta, desanima pra caralho. Aí eu tentei mudar o conteúdo uma vez. Não foi. Mudei de novo. Não foi. Mudei de novo. Não foi. Aí eu entendi. Cara, a galera que está aqui, está aqui para aprender mágica. E ela não está para aprender mágica 100% do tempo. Eu entendo que o cara começa a fazer mágica hoje, mês que vem, ele não quer mais saber. Só que ele continua inscrito lá, porque, pô, que seu canal é da hora. Então, eu tenho um milhão, quase um milhão e duzentos mil seguidores, sendo que 99% já não está mais afim de assistir mágica. E se eu posto sobre Big Brother, é criança. Ela não se interessa. Se eu dou a minha opinião sobre política, criança não se interessa. Tem gente mais velha no meu canal? Tem, mas é minoria. Então, o meu canal está fadado. Ou eu posto mágica e me contento com 5, 10 mil views, de vez em quando pega 100K um vídeo ou outro. Mas é isso, porque é tipo um vídeo de do it yourself. Você aprende a fazer uma mesa, uma estante, você se inscreve no canal do cara. Depois de dois meses, você não quer mais fazer uma mesa, uma estante. Entendeu? Então, o meu canal sofre muito com isso. Então, por isso que eu estou indo para o podcast agora, porque eu quero, finalmente, fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá ligado? Ser eu, ser personagem, fazer minhas mágicas, trocar minhas ideias e expor o que eu penso e o que eu faço, a minha arte e as coisas que eu sei fazer. Então, a galera está muito brava comigo. Pô, você abandonou o canal. Às vezes eu posto vídeo lá, se não dá ver, eu apago. Porque senão eu entro em crise de ansiedade, tá ligado? Não, isso é um problema. Quem não trabalha com YouTube não sabe o que é. Não sabe o que é você trampar pra caralho. Ah, mas eu também trampo pra caralho no McDonald's. Mas é diferente, porque o nosso trabalho, ele não é... Ele não é... Como eu posso falar? Você não vai chegar lá todo dia fazer a mesma coisa e receber a mesma coisa no final do mês. É muito instável. E não é nem pela grana, cara. Eu nunca falei isso, mas eu ganho uma grana legal com meus vídeos antigos até hoje. Porque mágica, ela é atemporal. Não é igual os vídeos do Cauê Moura, que ele faz hoje, pega 400k, amanhã já não tem mais Viu. Exatamente. Então a galera acha, fala, não, seu canal está falido. Não, cara. Meu canal pega Viu de vídeo de seis anos atrás até hoje. E assim, pra caralho. Então eu ganho uma grana legal do YouTube. Meus vídeos, meus cursos vendem bem. Minha loja vende bem, inclusive, lojademagica.com.br. Esse baralho é da hora, viu? Fala Cadabra? É, o cupom Fala Cadabra. Pra ganhar 10% na loja e Fala Cadabra também no meu curso magicaprofissional.com.br. Tá. E os vídeos, eles continuam pegando. Então a questão minha, a galera falou, agora que você faliu, arruma um emprego. Tem esses comentários no YouTube, infelizmente. Tem uma galera muito... Mas a questão nunca foi grana, cara. A questão nunca foi grana. Eu quero que a minha arte, que a minha voz, que o que eu faço, chegue pras pessoas. É só isso que eu faço, que eu quero. O YouTube não precisava nem me pagar. Eu sempre falei isso. O YouTube pode cortar a monetização de todos os meus vídeos. Só entrega pra todo mundo. Só entrega pra galera. Também penso isso. Porque o que acontece? A minha briga hoje é com vocês dos podcasts um pouco. Não briga, eu digo... Por exemplo, ontem foi o fulano de tal no podcast fulano de tal. Eu não tô mais falando o nome. Ele fala sobre a Petrobras que fudeu lá, que perdeu o mercado pra caralho e tal. É um vídeo urgente pra você assistir. É um vídeo de urgência que se você assistir daqui quatro dias, não vai me fazer sentido porque tudo aquilo que o cara falou já chegou em você. É. Então os podcasts estão vindo agora com alguns assuntos e uns cortes imediatos que roubam o clique da galera na lata, velho. É verdade. E não só os podcasts, como a galera que faz vídeo comentando as coisas. O próprio Cauê, Michael Kister. pega o assunto do momento. Não tô falando que é errado isso. É certo pra caralho. Tá mais do que certo. É a BBB de estrincha. Pega a BBB de estrincha. Eu já tentei fazer vídeo de BBB. Não vai, porque o meu público não tá ali pra ver BBB. A maioria é criança. Se eles não clicam no primeiro... Uma hora do vídeo, já fudeu. O YouTube já não vai mais entregar. Então os canais nichados do YouTube que não falam de assuntos temporais, falam de assuntos atemporais, eles estão com essa crise de postar vídeo e chorar. E chorar mesmo. Tem amigo meu que tem canal de saúde, de entrar em forma. Amigo meu que tem canal de do it yourself. Até canal de game mais nichado. Não culpa, caralho. Porque o YouTube... O algoritmo, ele só quer... Hoje, são só duas coisas que o algoritmo leva em conta. Que você permaneça na plataforma o maior tempo possível. Não, mas pro vídeo e bem. Ah. É clique. Ele mostrou pra 100 pessoas. 70 clicaram? Esse vídeo é do caralho. Entendi. Eu mostrei pra 100 pessoas. Duas clicaram? Esse vídeo é uma merda. Eu não vou mandar pra ninguém. Isso é 90% do que faz o seu vídeo dar um... É. E bem. E aí, por que rola clickbait pra caralho? Thumbnail, mentirosa e tal? Porque o público tá indo assim. Exatamente. Porque como que é o meu estilo de consumo de YouTube? Eu não tô criticando nada. Tô falando o que que tá acontecendo na plataforma e o porquê que eu tô mudando tudo que eu faço. Porque senão vai morrer o meu canal. Já até esqueci o que eu ia falar. Não, tuas coisas que tiram a relevância do vídeo e o porquê que você tá indo pro podcast. Ah, tá. Como que eu faço pra consumir YouTube? Eu consumo YouTube todo dia. Eu tenho meus canais que eu sou inscrito. Eu tenho lá meus 200 canais que eu sou inscrito. E eu entro no YouTube à noite, antes de dormir, vou lá em inscrição, inscrições, que são os canais que eu sou inscrito, e vejo os canais que eu sou inscrito. Quais vídeos eles postaram hoje. Só dos canais que eu sou inscrito. Entendi. A galera consome YouTube como? Pela home. Pelos indicados. Pelo que aparece, é verdade. E aquele documentário lá da... Das redes lá? É, o que é lá das redes. Dilema das redes. Dilema das redes fala disso totalmente. Quando eu assisti, eu falei, caramba, ainda bem que eu não consumo dessa forma. Você vai sendo alimentado pela mesma coisa. É o YouTube que escolhe o que você está consumindo. Não é você que escolhe o que você está consumindo. Ah, eu sou eu que clico. Ele te dá oito vídeos para você clicar. Você vai clicar em um deles. Mas ele não te mostra mais os canais que você é inscrito. Tem gente que vive, às vezes, na rua. Por que você parou de postar vídeo? Não adianta muito ser inscrito hoje em dia. Não muda nada. Não muda nada. Por isso que eu criei um canal novo. Porque eu não vou fazer o meu podcast no meu próprio canal, porque o meu canal já está ranqueado muito mal pelo YouTube. O YouTube já enxerga o meu canal principal como uma grande merda. Então, eu vou continuar postando mágica lá, de vez em quando, uma bomba, às vezes. Às vezes tem um assunto, tipo um Pyong e um Big Brother, leva lá para cima. Quando eu dou entrevista em podcast, leva lá para cima, depois volta. Vou continuar lá, porque é lá que vende meu curso, que vende minha loja. É isso que me sustenta. Mas eu vou para o podcast em um canal do zero, para o YouTube não pegar todos esses vícios que o meu canal já tem. A gente fez isso aqui. Começou o canal do zero. Tem que começar do zero. Não coloquei no meu canal. E o seu canal... Sei lá, tem canal hoje com 20, 30, 50 mil inscritos, que tem muito mais visualização que o meu, com um milhão. Esse canal tem mais visualização do meu de 700 mil inscritos. Então, é. Por quê? Porque o seu de 700 mil inscritos, o YouTube já ranqueou ele de uma forma, o algoritmo já leu, o algoritmo já leu ele de uma forma... É pelo tempo sem postar. Que para você recuperar isso, cara, vai te dar uma dor de cabeça que é mais fácil você começar do zero do que você continuar um canal que já está viciado, digamos assim. É um absurdo, mas é verdade isso. É um absurdo. É fazer o quê? A gente tem que se adaptar. E você tem gerente de conta? Não, já tive. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas é uma coisa. O YouTube um dia me ligou nos meus piores dias da minha vida, de crise, de eu vou ter que arrumar um emprego mesmo. Tipo, eu vou ter que voltar a fazer pós-graduação, fazer com que eu sou publicitário, voltar a trampar com publicidade, porque o meu canal vai morrer. Nesse dia o YouTube me liga, então, você não tem mais gerente de conta. No mesmo dia, cara. Caramba. Eu passei, assim, uns dois meses que eu não recomendo para ninguém. Porque é tipo, a galera não entende. Cara, é tipo um filho teu, você descobrir que um filho teu está com câncer terminal. Tá ligado? Caramba. É pesado. E aí eu fui contar tudo isso, numa live, para contar para a galera que eu ia fazer o podcast. E aí eu comecei a lembrar do meu canal lá no começo, eu fazendo minha softbox, minha iluminação com caixa de papelão, de sapato, com papel de cera. Tudo do zero. Eu fazendo a mão, onde foi, tá ligado? Hoje eu tenho uma estrutura do caralho e tal. Aí eu comecei, caralho, velho. Foi para o lixo o bagulho. O YouTube jogou no lixo o meu canal. Então, porque eu só queria pedir para a galera não ficar brava comigo se eu não postar mais no meu canal. É porque vocês não veem quando eu posto lá, porque o YouTube não entrega, tá ligado? E, cara, eu tentei já me falar, faz vídeo disso, reage aquilo. Não adianta, cara. Se eu fizer um vídeo lá, ó, galera, fiz o Cristo Redentor sumir, não é clickbait. For verdade, não vão clicar no meu vídeo. Porque não vai chegar, o YouTube não vai dar a opção das pessoas de clicarem. Elas não vão nem ficar sabendo. É esse o problema, né? Se chegasse, a pessoa ainda... É foda. É foda. Mas vamos para a última mágica, então, diretor. Última mágica. E você, enquanto ele prepara, você tem a palavra. Antes ou depois? Antes. Então, tá bom. Tem um rapaz aqui, o J. Victor, ele tá falando se você tem baralho bicycle aqui, sei lá. Tem. É esse aqui, ó. É, então. Aí, eu não sei por que ele perguntou isso. Ele perguntou se você consegue aqui no país ou se você importa. Não, tem que importar. Eles são fabricados nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Mas o que tem de mais baralho bicycle? É bicycle. Ele tem uma tecnologia nas cartas que é bicycle. Bicycle. Então, a tecnologia nas cartas que é a mesma que tem em... Bicycle. Sei lá, eu. Cíclope, né? Bicicleta, bicicleta, pô. Bicycle. Bicycle. Inclusive, tem na sua loja que eu tô vendo aqui, baralho bicycle. Isso, tem vários modelos. Inclusive, esse aqui, cada carta... Pô, essa loja é maravilhosa aqui, hein? Se quiser abrir aí, cara, ó. Cada carta é um monumento histórico de um país, tá ligado? Tem, se eu não me engano, tem o... Tem o Cristo? Tem alguma coisa de Brasília, eu não lembro. Não tem o Cristo. Tem um negócio lá de Brasília, do Niemeyer. Enquanto ele vai tentando abrir ali... Eu tava querendo comprar uma moeda que vira várias moedas que o... Que o Dolan se trouxe aí e eu não consegui achar, não ganhou. Na sua loja também não tem, que eu procurei. Não tem, não tem. É casquilha, é difícil de achar alguém que fabrica. Cara, as lojas de mágica, os fabricantes de mágica no Brasil estão todos mudando de ramo. Porque, assim, a gente tem muita coisa que a gente precisa de refil. Então, é tipo, rasguei a carta, eu compro só aquela carta. Ou eu... Uma moeda dessa, eu perdi, eu quero só a moeda. Não tem mais quase quem fabrica porque os mágicos não estão mais comprando porque eles não estão fazendo show. Então, essa galera tá toda falindo. Tá ligado? Eu preciso ler uma última aqui, então? Eu vou fazer a mágica com o seu baralho que você tá abrindo aí agora, hein? Eu vou ler uma última pra deixar vocês livres, tá? Porque o André Luchez... André Luchez, ele mandou duzentão hoje aqui. Porra! É, duzentão, hein? Não tinha um convidado melhor pra o cara gastar a grana, né? Pô, fala isso. Dá pra comprar uns baralhos bicycle. Dá pra comprar vários. Olha que legal aqui, ó. É a Torre de Pisa. Torre de Pisa. Quanto custa esse baralho aí na sua loja? Esse deve ser bonito. Esse deve ser uns setenta, oitenta reais. É caro, né? Eu tô vendo que é caro aqui esses baralhos. É caro, cara. Porque nos Estados Unidos é dez dólares. Com o dólar nesse valor, bicho, você trazer transporte e imposto, a gente paga todo... Eu não me orgulho disso, mas a gente paga todos os impostos. Certinho pra não dar problema. Você não vai rasgar essa carta. Custa noventa quanto essa carta aí, velhela. Deixa eu só ler, então, os playchats do malandro aqui, porque daí vocês vão ficar livres pra fazer muitas mágicas. Então ele fala o seguinte, que ele mandou duzentão. Fala, Rogério e Felipe. Sou tatuador aqui de São Paulo, ABC. Ano passado eu conheci o Felipe, que é gente boa demais, ele tá falando aqui. Mandamos uma tatua animal do Kurt. Ah, agora eu lembrei dele. É essa daqui, ó. É essa daí? É o Kurt, só que no formato da cruz do Appetite for Destruction do Guns. Ou seja, duas bandas que eu gosto pra ganhar. Esse moleque de Tonkin aí. Esse aqui? É. É o Bob, lembra do Fantástico Mundo de Bob? É, cara, que foda. Eu tenho o Frank Stein aqui. Lembra do Yudu, o Plankton? Plankton, do Mário. Essa aqui é a cruz do PT, eu sou petista, zoeira. O que que é? É o catavento? É o catavento da corrupção que eu falo. O que que é? É a contracapa do Chinese Democracy, do Guns and Roses. Crazy Rose também, Pikachu, Ash, House Aches. Tem um monte de coisa. Offspring, tá ligado? Do americano. Tô ligado. Bastante coisa. É isso, então ele mandou aqui e ele tá falando pra galera conhecer o Instagram dele que é Luquezzi Tattoo. Luchezzi Tattoo. Com CH. E aí ele tá falando que tá dando 10% de desconto pra galera aqui em março. Por isso que ele, eu podia ter mandado pra outro convidado? Não, tinha que ser pra mim, o cara já me tatuiu. É, tá vendo só? Você desdenhou do nosso superchat aqui. Ó. Valeu, hein? Chat. Obrigadão, obrigadão. Acabou. Eu ganhei 50% do superchat? Não, mas a gente pode combinar, hein? É, fazer o seguinte, vamos espalhar bem as cartas aqui. Tá. Eu vou pedir pra você, tem, escreve no livro aí mesmo. O quê? É, eu vou pedir pra você fazer umas anotações aqui. aqui. Tá. Agora que eu vi, tá. Tá. Você vai escrever em qualquer lugar do livro. Tá. Eu preciso que você aponte pra mim aqui, só aponta, e depois você anota no livro. 5 de ouros. Essa aqui? Antes de eu falar, você já sabia que era o 5 de ouros. Não, não falei nada. Não, tá bom, não tem problema, tá tudo certo. Entendi. Não, é que antes de eu falar, aponta pra mim o 5 de ouros, já tava com a mão aqui. Tá. Mas é essa mesmo? É. Então tá. Anota aí, 5 de ouros. Isso. 5 de ouros. Agora aponta pra mim o rei de copas. É isso daqui. É isso daqui? Anota aí, rei de copas. Como que é? Copas mesmo? É bizarro, coração. 5 de ouros, rei de... Isso. Agora pra mim, agora eu vou apontar uma, tá? Tá. Vou apontar um 10 de ouros aqui. Nota aí. Essa aqui. Bizarro, né? Quais cartas? 5 de ouros, rei de copas e... E 10 de ouros. 10 de ouros. Você é muito bom, Vilema. Diretor. Não tem de nada, tem uma pirâmide aí, tá muito confuso. É, que as cartas, ela não dá pra ver disso, mas tá certo. Tá certo aqui, eu vou pegar as que estão viradas aqui, que ele mostrou aqui, ó. Eu ensinei, eu fiz essa, porque eu queria ensinar pra tocar num ponto. É. O mágico, ele tá sempre um passo na sua frente. e é isso que faz essa mágica acontecer. Você consegue entender o porquê? Eu vou ensinar pra vocês fazerem em casa. Dá pra você fazer com qualquer baralho, não precisa nem estar completo, tá? Quando você embaralhou e tal, mais uma vez, eu olhei a carta da boca e deixei ela separadinha num canto aqui pra mim. Na hora que eu vi, era o... era o 5 de ouros. Aqui é o... a dama de paus, tá? Que é a estátua da liberdade, inclusive. Eu já sabia onde ela tava, então eu mapeei aqui na minha cabeça e eu sabia que essa era a dama de paus. Isso eu sabia. Virei pra você e falei, aponta uma dama de paus pra mim. Você vai apontar qualquer carta, aponta qualquer uma. Essa. Essa aqui. Eu olho, não te mostro, anota aí, dama de paus. Qual que eu peguei aqui? 4 de ouros. Aí eu falo, aponta pra mim um 4 de ouros. Eu tô sempre um na sua frente. Entendi, cara. Então você vai apontar o 4 de ouros aqui. Aí é um 9 de espadas. Eu olho e falo, puta merda, 9 de espadas. 4 de ouros, né? Aí agora eu falo, agora eu vou apontar a dama de paus. Eu pego ela aqui. Exatamente. Olha só, cara. Só porque eu tô um passo na sua frente. Tá vendo, diretor? Você não pensou isso. E tem um final muito legal. Você precisa saber a última. Ah, você sabia. Depois que ele explica é fácil você saber. Não, e o mais legal de fazer essa mágica é que várias vezes acontece de você não precisar escolher a carta. A pessoa aponta aquela sua. Aí a mágica acaba. Então eu falo, se eu falo no final agora aponta, pra mim uma das que estavam aqui e ela vem e aponta a dama de paus, acabou a minha mágica porque eu não preciso mais apontar. Então foi só ela que apontou as cartas. Aí fica mais legal ainda. Fantástico, fantástico. Ah, faz mais uma então, vai. Mais uma? Deixa eu guardar. Você vai precisar desse baralho? Deixa eu ver. Eu vou fazer uma com coisa diferente. Tá bom. É, vamos supor que a gente tá te contratando aqui pra animar uma festa infantil. Puta merda. Aí eu vou embora. É. Eu não me dou bem com criança, cara. É o problema que eu tenho. que a sogra foi dormir já? Foi dormir? Ó, esse baralho é um baralho diferente, tá? Tá dando pra ver na câmera? Tá? Tô vendo uma estrela. Isso. Ele é um baralho que só tem cinco cartas diferentes. É um baralho ESP, é pra testar percepção extra-sensorial. Tá escrito aqui, ó. For testing. Isso aqui, o Spook House fica doido com isso aqui. For testing extra-sensorial. É. Percepções extra-sensoriais. Ele era usado em testes psíquicos e psicólogos. Que foda isso, cara? Então ele tem só cinco cartas. A estrela, o quadrado, as três ondas, a cruz e o círculo. Tá bom. Tá? O baralho todo é só isso. Tá? É, mostra em detalhe aí. É, pra câmera. Qual câmera? Aquela ali? Isso, isso. Ó. Estrela, inclina um pouquinho. Estrela. Isso. Estrela. Sim. Quadrado. Não, três ondas e quadrado. Isso. Total contrário. Quadrado, estrela, três ondas, cruz e círculo. Entendeu? Boa. Isso é o baralho todo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui na mesa, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, aí você me fala se eu tô fugindo do enquadramento. Vou colocar dez aqui na mesa. Tá? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá dando pra ver? Sim. Se tiver dando pra ver na aberta, já tá ótimo já. Você acha que a próxima carta que eu tenho aqui na minha mão é igual ou é diferente que é essa daqui? É diferente. É diferente? É. Então deixa eu pegar aqui. Eu esqueci um negócio da mágica agora. Diferente? É, se é tipo um círculo, tem que ser ou quadrado ou... Tá, não, é que eu viajei aqui. Você acha que a que eu vou pôr aqui é diferente dessa que tá na mesa? É, é diferente. É diferente. Então eu vou pegar a virada pra... Eu errei a mágica, cara. Não, tá certo. Vai, é diferente. Tá. Tá. Vamos pra próxima. Diretor tá se divertindo. Essa você acha que é igual ou diferente? É a próxima que eu vou pôr aqui. É diferente também. Diferente também. Diferente também. A próxima. Igual. Igual. É. Próxima. Por que você não mostrou essa? Ah, quando é igual... Só pra gente lembrar. Quando é igual eu vou... É, eu esqueci. Quando é igual eu vou deixar a virada pra baixo pra gente lembrar, tá? Tá bom. Igual. Igual também. Igual. Diferente. 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 Igual. Diferente. Tá. Eu me confundi um pouco aqui, mas acho que vai dar certo. É pra testar a sua percepção, não é nem tanto uma mágica. Tá bom. Na sua percepção, você disse que essa primeira ia ser diferente. Eu já até conferi ali no começo. Realmente diferente. Estrela, quadrado. Uma possibilidade... Quatro possibilidades em cinco, então não é muito impressionante isso. Vamos ver a outra aqui, que você falou que era diferente. Quadrado aqui. Onda aqui. Você acertou também. Tá. As diferentes, elas não impressionam tanto, né? Então aqui, diferente, né? Diferente. Esse que você falou que era diferente também. Diferente. Esse que você falou que era diferente. Diferente. Esse que você falou que era diferente. Diferente. Até aqui. Ok. Era meio que... Podia rolar uma coincidência aí. Mas aqui, se você tiver acertado aqui, é porque sua percepção extrasensorial tá muito fodida. É, e eu tenho essa percepção extrasensorial muito boa. Aguçada. Aguçada. Vamos ver essa última aqui, ó. Uma delas. Círculo. Círculo. A outra. Falei. Falei. Caramba. Aqui. Uma delas. Cruz. Cruz. A outra. Cruz. Cruz também. Aqui. Tá. Círculo. Círculo. Espírito obsessor, né? E aqui, estrela. Estrela também. Rapaz. Que percepção, hein, meu jovem? É, cara. Eu fiz tudo isso sozinho. Isso não tem truque, não, viu? É, só percepção mesmo. Isso aí é percepção. Tá vendo, diretor? Chupa aí. Ah. Ah, lá vem ele com a teoria dele. Essa não tem teoria, porque nem eu entendo como ela funciona. Juro por Deus. É mesmo? Eu não entendo como ela funciona. Mas ela funciona toda vez. E você não acredita no Spook, ó. Tá vendo? Funciona toda vez? Funciona, cara. Toda vez? Toda vez. Vamos tentar de novo? Toda vez. Uma mágica nunca deverá ser repetida na mesma ocasião. Não, mas aí eu ia falar pra botar o sogro aqui. Vamos. Porque aí muda, né? Então, terminou que você perguntaram da carta do Bicycle aqui, você não explicou o que é diferente. Ah, é verdade. Se você pegar essa carta na mão e uma do Bicycle, você já sente a diferença na hora. Ela é muito mais lisa, ela tem um tamanho padrão, ela tem uma durabilidade maior. Ela tem uma textura também. É, a tecnologia, essa textura são micro bolhas de ar, que se você olhar bem de perpendicular, talvez, assim, você consegue ver. São umas micro bolinhas que é a mesma tecnologia usada em asa de avião, que é pra diminuir o atrito. Manda aí, deixa eu ver. Entre uma carta e outra. Ô, louco! Você viu? Se você pegar, por exemplo, pega o baralho inteiro. Se você pega um baralho profissional, como os da Bicycle, por exemplo, da Bi e tal, você consegue fazer isso daqui. Você faz isso com Copag, ele embolora, assim, vou fazer com esse daqui que não é de marca nenhuma, é simplesmente papelão. Olha o que acontece. Ah, tá, ele dá umas empelotadas. Ele empelota porque ele não é liso, ele é só papelão. Bom, esse daqui é feito pra você ter... O Bicycle é um dos baralhos usados em cassinos de poker, ele tem uma qualidade. O Bi também é muito usado pra cassino, que ele não tem borda. Tá vendo? Você consegue abrir leque perfeito com esse baralho aqui, ó. Ele desliza perfeitamente. Se eu tento abrir leque com um baralho que não é... Ou, por exemplo, aquele de ouro lá, folhado a ouro, uma merda pra fazer isso. Você não consegue nem fodendo, ó. Tá vendo? As cartas todas empelotadas, tá vendo? Então, pra você abrir leque, pra pessoa ver, pra você fazer movimento onde tem que deslizar a carta, esconder, esse baralho é bem melhor. Você pega ele na mão, você já sente, já. O cara desdenhou total do meu presente, né? Não, não, eu tentei abrir e ele escorrega. Porque ele é mais liso, ele escorrega na mão. Não, é lisaço. Ó, cara, ele escorrega muito, ó. Você não consegue fazer isso aqui com um baralho de truco, velho, usado, essas coisas, tá ligado? Cara, esse baralho é muito foda, muito foda. Tem uma última aí, na manga aí? Caramba, o cara quer explorar o... Deixou... É, a parte, a melhor parte, né? Tem uma que funciona bem pra câmera aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tem uma bem legal. Tem nada que decepa coisas aí, não? Não, chega de decepar coisas aí. O que levita? Você não tem nada que levita? Que eleva? Eu tenho uma aqui no bolso, chama Viagra. E eu tenho uma última... Não funciona. Eu ia falar um... Eleva a mente. Eleva a mente? É, chegando em casa eu vou fazer uma que eu... Você sabe que... E me faz muito bem, cara. E às vezes quando eu tô muito estressado, umas crises de ansiedade, eu... Cara, menos de... Eu pego da melhor, hein? Eu pego da boa, uns 400, 500 reais por mês. É muita. Ah, é mais ou menos a média da galera que vê. É média, mas eu pego uma boa... Ah, não, teve... Qual que foi o último que veio que gastava 700? Cara, ó... Pra vocês terem uma ideia, eu fumo meio baseado por dia. É muito pouco. Pra quem fuma é muito pouco. Só à noite, antes de dormir. É isso. Tá vendo? Ou de domingo, pastinha o jogo do Corinthians. Achavam que não tinha maconheiro mágico, olha aí. Tem? O problema é que às vezes eu esqueço a mágica no meio, como aconteceu aqui. Você percebeu, né? Eu tava vendo que você tava aí meio... É, mas é sem... Começou depois. Qual que é essa márica? Essa daqui eu vou pedir pra você pensar em uma dessas cartas, tá? A câmera tá vendo aqui? Vou mostrar pra câmera primeiro. Mostra pra sua. É, mas tá. Mostra pra lá. Tá? Cinco cartas. Eu preciso que você pense. Só pense em uma delas. Tá. Pensou? Vou colocá-las aqui na mesa. Tá? E eu vou tentar adivinhar qual foi a sua. Essa daqui. Vou pôr no meu bolso. Pela primeira vez. Pode falar. Qual foi a carta que você pensou? Três de paus. Você tá me zoando. Não, tô falando sério. Não, você tá zoando. Tô falando sério. Cara, eu amo fazer essa mágica, bicho. Três de paus. Calma, 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 calma. É, aí tem que ver se ela não tá aí, né? Então, é que eu te enganei mais uma vez. Que na verdade eu só te mostrei três de paus. Caralho, velho. Na tua frente eu não encostei em nada. Pode examinar. Porra. Ah, mano. Só tem três de paus aí? É. Mas não tinha, né? Cara, essa foi a, sei lá, a terceira mágica que eu aprendi na minha vida. Eu faço ela até hoje. Mesmo ela... Cara, eu adoro essa mágica. Ela é sensacional. Simplesmente eu amo. E aí faz de fazer, eu guardo na carteira. Por isso que tá tudo estragado. Ah, entendi. Eu deixo na carteira. Quando eu vou num bar, vai uma mágica aí. Eu faço essa. Porra, gostei. Tem na minha loja, hein? Logemagica.com.br. Podemos, diretor? Muito boa a loja, inclusive. Vou comprar alguma coisa lá. Valeu, hein? Adeus, chat. Até mais. Não tem as perguntas lá? Então, ele perguntou tudo aí. Já perguntou tudo. Não, aquelas do... Então, é agora. Ah, é agora. Eu tava deixando ele. Entendi. Ele tava encerrando lá pra gente ir pras perguntas finais. Felipe. Eu já até esqueci, mas eu lembro que eu pensei na resposta. É claro que você é maconheiro e já até esqueceu. É bom que fica mais fresco. A primeira pergunta que eu sempre pergunto pra todo mundo é partindo do pressuposto, que aqui estamos celebrando o seu ponto mais alto da carreira. Olhando pra trás, se é um momento difícil, algum momento que você lembre como um fundo do poço? Cara, eu tô no pior momento da minha carreira. É sério? Eu acho que eu tô. Aqui, né? Tando aqui. Não, não, não. Contexto geral mesmo. Mas eu vou recuperar. Você tem um canal com mais de um milhão e tudo mais. Não é porque você esperava mais? Eu sempre esperava mais. Eu sempre espero mais. Quando eu comecei, qualquer mil visualizações do meu vídeo era show. Ah, entendi. Quando você começa a fazer 50 mil, 100 mil, 200 mil views por vídeo e te tiram isso, você não tá acostumado. É, traz uma incitação. E tá lá em cima, cara, e o pessoal te puxa pra baixo e você nunca sabe quando você vai voltar lá pra cima. É muito bom estar lá em cima. Eu nunca estive lá em cima, tipo, famosão, estourado, Júlio Cossielo. Não. O Whindersson. Mas eu consegui chegar num lugar que, por um canal de mágica, mano, tava do caralho. E eu perdi esse lugar. Não tô mais conseguindo. E eu não consigo dormir à noite enquanto eu não recuperar. Sério? Eu sou assim, cara. Então, enquanto eu não recuperar, eu faço coisa, eu erro, eu testo. Relaxa, cara, porque só vai piorar. Eu sei, cara. Eu sei. É muito bom isso. Por isso que eu fumo maconha. Ó, é verdade? Não, a gente tem que incentivar o cara, não é? É verdade, mas é verdade. Não, cara, mas eu acho que o cenário de YouTube é isso. Quem surgiu, surgiu, cara. Você acha mesmo? Eu acho que pra você surgir agora, você tem cada vez com algo muito novo e muito melhor do que qualquer pessoa já trouxe. Tá ligado? Não dá pra saber, não, cara. E agora, tipo assim, tá todo mundo indo pra podcast, inclusive eu. E no meu caso, não é tipo, eu tô indo pro podcast porque tá dando certo pra todo mundo. É porque eu preciso ter pessoas pra eu fazer mágica. E a minha ideia era ir na casa das pessoas, né? Eu te falei. Era ir na casa das pessoas, mostrar a casa das pessoas e fazer mágica pra elas lá. A minha ideia era ir na rua, gravar com as pessoas e fazer minhas mágicas lá, mostrar meu trabalho na rua. Eu não posso mais. E eu só ficar ensinando mágica não vai me trazer gente nova mais. Todo mundo que queria me conhecer, queria aprender mágica, já conheceu. É um milhão de pessoas que se interessam por mágica no Brasil. É muita coisa. Então quem queria já tá lá. Eu só preciso despertar de novo o interesse das pessoas na mágica. Como que eu faço isso? Mostrando mágicas boas pras pessoas, tá ligado? Então é por isso que eu tô criando podcast, que eu quero ter pessoas lá pra eu poder mostrar mágica. E agora eu vou ter que mostrar várias imagens diferentes pra você lá. Quando você for, você vai no final do mês que vem. É, já tá marcado. Tá marcado. Mas o podcast pode ser a nova paleta mexicana, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas é que a minha ideia do podcast é não só a mágica, não só a conversa. Eu tô muito afim, eu confesso que eu tô mais animado pra conversa do que pra qualquer outra coisa. Mas as mágicas que eu vou fazer lá cada semana, no começo pra uma pessoa diferente, né? Depois eu quero transformar em diário, ao vivo e tal. Mas toda semana eu vou ter cortes de mágica pra pôr no meu canal. Ou pra ensinar a mágica, entendeu? Então, cara, você tá criando conteúdo pros dois ao mesmo tempo. Pros dois, pros dois. Eu não tô fugindo do conteúdo no meu canal principal, fazendo podcast. Eu vou ter conteúdo pra pinçar de lá. E se ainda traz uma base do outro, do seu convidado. Exatamente, exatamente. Pô, puta ideia. Eu tô no pior momento, mas pode ser que melhor. E você volta aqui, então, depois pra contar esse último momento, o momento mais baixo como o outro, outra vez você veio aqui no programa, entendeu? Pode ser. Se vier mais pra frente. Pode ser. Qual foi o seu pior momento? Aquela vez que a gente... Mas tirando esse meu momento de agora, o meu pior momento foi o reality show de namoro. É mesmo? Pelo amor de Deus, né, Felipe? Vamos lá, né? É. Feio. Mas, cara, você era novo. É. A segunda pergunta já tem a ver com uma coisa que você é muito novo pra isso. Mas, cara, eu devo dizer que você, mesmo que você finja sua morte ou transforme isso no seu grande truque, que é o desaparecimento pra sempre, né? A gente vai morrer um dia. Eu queria saber suas últimas palavras. Abracadabra. É? Fui. Tá ligado? É. E você tem uma pergunta pra mim? A terceira pergunta é pra mim. É pra eu trabalhar com a inteligência limitada. É... Sim, Salabim. Mostra as tetas pra mim? Tá bom. Tetinha aqui, ó. Sim, sim. Valeu, gente. Obrigado. Se inscreve. Essa teta valeu, hein? Alakazã. Manda foto sem sutiã. Se inscreve no canal, dá like. Valeu, Felipe. Valeu. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Valeu, meu sogro aí. Valeu, 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 gente. Valeu, diretor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri